meu caro, minha cara, começa mais um bate-papo de peso dessa dupla aqui, eu, Marcão Nascimento e eu, David Castilho, e elementar que hoje a gente tem uma dupla com muito garbo, muita elegância e voz maravilhosas, receba muito carinho, Maicon e Vinícius, que beleza, maravilha, sejam muito bem-vindos, obrigado pela vinda de vocês, viu bebês? Estamos juntos, vamos fazer um prazer em estar aqui, primeira vez em podcast Primeira vez, cara, Maicon e Vinícius estreando em podcast, cara Então vamos deixar claro para o nosso público, quem é Maicon e quem é Vinícius? Por favor, Maicon Sou o Maicon, primeira voz Sou o Vinícius, literalmente sou o segunda voz Só para deixar claro Eu sou o toque violão Isso, gente, é o segunda, todo mundo conhece É, eu sempre ouvi falar que o segunda voz é, como posso dizer, deita mais corpo, né? Vinícius É lenda ou é fato? Eu acho que é lenda, cara, segunda voz, coitado, é sempre o segundo em tudo, cara, então Primeira voz sempre dá de bem em tudo, e o segundo é só, coitado, só chegando Ô, gente, é um pecado, ele tá querendo um abraço É, é esse momento Tá meio, hoje, sentimental Acontece, acordei meio assim, mas tá tudo certo Tá meio sentimental Vocês são irmãos, né? Irmãos Quem é o mais velho? Eu sou o mais velho A lataria amassada aqui Já entrega Já entrega, olha isso aqui Na internet, não é assim que fala não, cadê, cadê Foca na gente aqui Rodou sem óleo Foca bem nessa lataria Olha ali, foca bem Olha a barra do menino, o pessoal acha que ele é mais velho que eu Cara, se eu tirar a barba, me dão 15 anos A diferença é que o Michael nunca teve barba e tem cara de 30 Mas eu tenho 30 Então não muda muito Eu só uso barba pra eu poder beber, pra eu poder, né, pra não ser preso Pra conseguir entrar no show Se não o juizado vem e fala, não, o menino não vai cantar Pra você falar que é o show A gente tava falando que eles já sentaram na ordem, né, do Michael e Vinicius A gente tava brincando aqui Que até pra assistir Netflix, vocês tem que sentar na ordem ali pra não confundir a vida, né? Até pra entrar no Uber, ó, pera aí, Michael Primeiro Michael, depois do Vinicius O senhor pode, por favor, parar aqui, a gente precisa trocar de lugar Tá errado, cara, tá errado O Vinicius é assim, eu não sou assim não Cara, mas é que me treinaram assim, cara Assessoria de imprensa, pessoal do escritório Na realidade, você prestou atenção na hora Exatamente, é isso que eu ia falar agora Vai com o postilão Não, o Michael é assim Quantas vezes eu falo lá, tô pronto, tô pronto Cara, no show, os caras pegam e, tipo assim Vai modelando o micrófono, conforma a sua voz, né? E aí faz tudo certinho, cara, chega na hora do show O Michael consegue sentar do lado errado Os caras tem que mudar tudo de novo Porque o Michael chega, né? Aqui no meu lugar, não, é pera aí que eu vou trocar de novo Os caras, não, agora fica aí, véi Porque se tiver que trocar de novo Ele vai Eu imagino a equipe chateadíssima já, né? Ninguém aguenta mais o Michael Cara, o nosso técnico de som, cara Tinha um que falava, mano O cara pegava o chapéu assim Não, eu tô sem som, tá baixo a minha voz Eu tô baixo, a dele tá alto Os caras, vocês inverteram Aí, no meio do show, nós invertemos Quando nós invertemos, os caras Os caras trocou de novo Os caras suaram duas horas Pra alterar o negócio Nossa, empresário xingando o técnico de som, coitado Ele, sem saber, e esse doido aqui Sempre inverte as coisas Olha só, a gente já falou que vocês são irmãos Irmãos dupla sertaneja Obviamente nasceram em... Goiânia Na verdade, eu não sou goiânia Por ter nascido lá Eu nasci em Tocantins, cara Rapaz, olha É errado isso aí, gente Peraí que a produção não avisou isso Como assim? Como assim, gente de Tocantins Não, mas peraí Na época que você nasceu em Tocantins Já era Tocantins ou ainda era Goiânia? Já era Tocantins Já era Já era Só que... Seis meses antes, né? Pouca coisa tinha virado Tocantins Só que o Michael, cara Foi diferente disso aí O Michael, ele nasceu no Tocantins Tipo assim, nasceu ontem Hoje meus pais já foram pra Goiânia Então... Então não... Só registrou lá Mas ele morou Foi três meses em Tocantins Nossa, Michael Queima esse registro Mano, pior que o... Meu Deus Eu fui ver o lugar que eu nasci Todo mundo teta Que cidade? Meu Deus Não existe mais não que a cidade lá Eu fui procurar isso na internet Arapoema Arapoema Tocantins Meu Deus Não existe, existe Tá igual... Não, tá igual na época Arapoema deve ser o nome de um sítio lá e tal Você nasceu lá Não, o bacana é que Quando tiver show na cidade Vai ser gostoso Não é cidade É o que ele falou É um... Deve ser uma chácara Um povoado Um trem Mas você tem que honrar as suas raízes É o nome da mercearia Que tinha lá Arapoema Aí o vídeo bomba E o pessoal lá de lá Arapoema não contrata o show de Mike Ministro Não é? Cara, assim Já sabemos A gente vai falar muito da carreira dos seis aqui Tem um monte de coisa legal pra falar Mas assim A gente queria muito A gente sempre começa perguntando O que o mundo perdeu Todo mundo queria ser alguma coisa quando crescer Que não virou O que vocês queriam ser quando crescer Que vocês não viraram Quando vocês eram moleque Rapaz, o mais velho Vai lá O Vinícius quando era criancinha Via o caminhão do... Como fala aqui? É bom que não vai entregar o outro É legal assim Cara, eu nunca esqueço disso É muito vivo na minha memória Nós pequenininhos Passava o caminhão de lixo O Vinícius queria ver Eles passando Era bem cedinho Eu quero ver eles pegando lixo Mãe, eu quero ser igual a isso quando crescer O cara... De verdade Maravilhoso Que da hora Cara, de verdade Ele gostava de ser o carro Vendo seus caras levando assim Mas é que era pela adrenalina, né? Os caras pulavam do caminhão No caminhão Parece perdido, né? Caminhão em movimento O caminhão em movimento, sabe? Os caras correndo com o negócio Jogando pra dentro Jogando e sai correndo E vai, depois pula É praticamente uma carreta furacão Exatamente Só voltava o passinho É, só voltava O dia que o cara conseguir pular no muro Daquele jeito Caraca Caminhão de lixo Vai ser uma festa Dá pra cobrar ingresso Não é? Eu lembro muito disso quando criança Mas bem pequenininho, né, cara? Mas o que você gostaria? Rapaz, eu sempre sonhei com música Não vou mentir, não Desde sempre Era futebol e música São duas coisas que estão na vida De uma criança Futebol não tem como Na escola, né? Desde pequeno E música Porque meu pai Sempre nos ensinou a cantar Nos incentivou através da igreja A igreja é muito forte nisso Na nossa vida, né? Aprendemos a cantar desde pequeno E... Então, sempre imaginei Vivendo de música Não sabia que ia chegar nesse nível Ou que vai chegar Mais longe Mas sempre imaginei Vivendo disso, sabe? Seja cantando Interpretando Compondo É o que eu vivo hoje Cara, desde moleque O pai de vocês tem É metido com música também? Cara, meu pai sempre Cara, meu pai É... Pensa num cara Que não é estourado Mas é chato, velho Nosso Deus do céu Cara, meu pai Assim, desde o início, cara Eu sempre quis jogar bola Foi meu primeiro sonho Não vou mentir O Mike O Mike e meu pai Eles sempre respiraram música Meu pai sempre passou muito Pro Mike Pra ele ser o mais velho Então, quando eu cresci Jogando bola Que deu certo Que eu... Como eu era canhoto Era não, né? Sou, né? E eu não precisei fazer muito teste Canhoteiro maligno, né? Aquele canhoteiro enjoado Cara, meio esquerda E depois... Tá diferenciado Então, e... E era magro O vento já ajudava Toda esquerda é titular, né? Toda esquerda é titular já Por... Falta, né? Ou lateral esquerdo Ou ponto esquerdo Você tem no mínimo três lugares Pra ir pra canhoto Você tem só dois no time E os dois jogam Exatamente Cara, aí na época Eu... Em Brasília A gente mudou pra Brasília, né? Uma época E aí foi lá que eu comecei a jogar Passei em vários clubes Joguei no time do Gama Lá de... Clubes é assim, né? Mas você chegou a jogar profissional? Quando eu ia jogar profissional Eu lesionei Quando eu ia me federar Que aí eu passei no teste Do Fluminense São Paulo Corinthians e Santos Rapaz, o menino era bravo Era bom E no do Botafogo Só que aconteceu que na época Minha mãe não deixou eu ir, cara Os caras foram lá Não, o helicóptero tá pronto pra partir Não vai pro aeroporto Eu falei, caraca Tinha acabado de jogar a final no Bezerrão Um campeonato amador do Gama No estádio novo lá, né? Do Bezerrão lá na cidade do Gama Lá em Brasília E aí eu... 3x0 pra gente na final Os caras ficam loucos Falam, não, eu quero aquele 10 ali O canhotinho Não vai levar, não vai levar, não vai levar Nossa, minha mãe na hora Não, não vai, não vai, não vai, não vai Coisa de mãe, né, cara? Coisa de mãe Vai pra São Paulo E já tudo pronto, cara Os clubes eram só chegar E me alojar E já começar a treinar 13 anos você tinha? 14 13 pra 14, né? É que também é foda, né? Imagina, mandar você com essa idade Com essa idade desconhecida É foda, cara É, não, é Mas pra você, cara Tipo assim, você Caramba, quanta gente que não queria estar Tipo, e você com 15 anos Você já tá numa situação tão top E aí, depois disso eu não fui Acabou que o meu tio me colocou Na coluna de férias do Milan, cara Em Brasília E na coluna de férias do Milan Tinha todos os olheiros do Brasil Do mundo Tavam lá, cara E aí, na final do Milan também Nossa Nosso time arrebentou E de lá eu já saí com o contrato Já com o Fluminense, cara Era só assinar E acabou que as coisas não aconteceu, cara Não era pra ser Não era pra ser Só que a música e o futebol Sempre andaram juntos Não era a nossa vida A gente sempre jogou bola No mesmo time A gente sempre Estudamos até Eu era o ruim do time, no caso É, acho que percebeu isso Eu era sempre o banco Eu nunca entrava Falava assim Falta 5 minutos O cara não olhava nem pra mim Não, mas o Maicon Ele sempre foi um ótimo atacante Cara, o Maicon era rápido Só corria, né Era meio estabelhado Caia sozinho Mas era rápido Era rápido Era aquele cara Joga no Maicon, cara Era rápido Pra cair Não joga no Maicon Pra professar Só joga no Maicon Cara, minha mãe só assistiu Dois jogos nossos na vida Que foi o meu na final No Bezerrão E o do Maicon Quando ele entrou Nos 49 do segundo tempo Até hoje Até hoje a minha mãe zoa ele Fala, cara Se eu tivesse vergonha na cara Eu não entraria Meu, que vergonha Minha tia Tinha vindo de fora Minha mãe Vamos assistir o Maicon jogar A gente joga tanto Meu Deus 49 entra o Maicon Não, eu olhei o tempo assim Falava assim Falei, não vou entrar Falei, uai Vai aquecendo aí Falei, eu sempre entro Hoje tá minha avó Minha tia, minha mãe Não vou entrar Como assim O jogo pegado, sabe Aí faltando um minuto assim Ele, Maicon, vem cá E eu todo feliz Olha o juiz Cara, minha mãe voltou muito brava Eu pisei no campo Ela apitou Você acredita, cara Você não conseguiu nem sair Daquela linha, né Eu não consegui nem ir lá no time Tipo, dar a mão pra galera Eu não consegui nem fazer Pouso pra minha avó Que tava batendo foto, velho Assim, ó Minha avó assim O Maicon entrou de costas Acabou Foi em cara E aí, depois disso, cara O futebol Não, perdemos então Quase dois jogadores de futebol Quase um Um lixeiro Um grande gari Um raiz cheiro Seria um Já pensou hoje? Rapaz, seria interessante Mas às vezes Mãe tá a visão também Boa do negócio Fala assim, não Quer dizer, assim Vocês não tem outro irmão? Temos Temos um mais novo Mais novo Também tentou jogar bola, cara Jogou na Água Santa Aqui na base da Água Santa Bastante tempo Foi mais longe O Matheus foi um pouquinho mais longe Do que o Viníci Não, o Matheus jogou em vários times É que eu também já tava com a visão empresária De falar assim Pô Ah, meu tio também, né Meu tio Vamos botar alguém Você tá da dupla Cantor sozinho em Goiânia Não vinga Cara, é que a nossa família Foi saber Cara, alguém vai ter que virar no futebol Pelo menos Pelo menos chegar perto Futebol e música, né Duas coisas muito fortes Não tem que falar assim Ah, só futebol Foi os dois muito fortes Não, e hoje Meu irmão tentou Acabou tendo uma desavença Lá com o técnico Da época Saiu, cara E aí tava com a namoradinha também E aí já Fez a cabeça E hoje o Matheus faz o que? Matheus hoje ele é o compositor Um dos maiores compositores Tá vendo? É mesmo? Trabalha com você? Trabalha, trabalha com a gente Então que legal, cara Acabou se dando certo É o que eu falei Eu acreditei muito nisso Exemplo Por que que eu nunca me dei bem no futebol? Com 12 anos Eu descobri que eu tinha retimia cardíaca Então eu percebi isso no campo Correndo Ele não caía Ele tinha... Era isso É o pequenos infartos ali que ele tinha Era um pequenininho Pequenas paradas cardíacas Não era bem assim Ah, são pequenas sensações de quase morte Rapaz, nem me faz Sério É isso aí Era assim, ó Pum, ele parava assim Pum, tem Ele era aquela tremidinha e voltava Cara, o ojo da guarda dele Tinha o desfibrilador Pum Toda hora Pelo amor de Deus E eu percebi isso muito novo Mas eu não sabia o que tava acontecendo comigo Porque eu não era o coração que dava Loucura, bicho Um trem louco Você tá correndo lá Você tá acostumado a correr Eu tô passando mal O que tá acontecendo? Eu não sabia dizer o que que era E aquilo foi acontecendo com frequência Frequência, frequência Falei, mãe Eu tô passando mal Eu não sei do que que é Do nada eu tô parado Eu tô passando mal Às vezes correndo Eu não tô passando mal Minha mãe já me dava logo um tapa Tá passando mal Porra nenhuma Vai treinar Era isso que ela falava Minha mãe era assim também É, minha mãe A didática impere em casa Ela fala assim, o quê? Ah, tá cansadinho? Tá cansadinho? Aí já levantava a chinal Falei assim, não, tô ótimo Agora eu fiquei legal Minha mãe era bem nessa pegada aí também Eu não queria E eu lembro que foi no Porto de Saúde uma vez Minha mãe Meu filho passa a mão Não sabe o que que é, doutor Já viu um trem desse? Não sabe dizer o que tá passando com ele? Falei, Deus, doutor Não sei, não sei Ele, vamos ver a cabecinha dele Vai, vamos ver o que tem Fazer um exame na cabeça dele É doido Aí ele pegou Falou, respira Respirei Ele Ele falou assim Vamos fazer um exame no coração dele? Eu levei um susto, né? Falei, oxe, meu coração Como assim? E eu, meu Deus Jogar a bola Eu falei, pô, tem um treinadorinha? Eu fui um pouco antes do treinador Treinei ontem Corri pra cacete Mas tem treinadoria? Podia ter empacotado ontem Vamos pedir Vamos pedir um eletro Um trem assim Fui falando do exame lá Eu fiz tudo Não deu nada Aí fui descobrindo um outro exame Mais aprofundado assim Que tinha uma pequena abertura Na válvula mitral Coisa de 3, 4 centímetros, né? Coisa que eu não deveria passar mal, cara Era pra ser assim O dele tava assim Pequena abertura de um palmo Ele falou Mas tem uma coisa que 90% do Brasil tem Eles não passam mal Você tá passando por alguma coisa na sua cabeça Alguma coisa E a mãe dando o tapa É frescura? Eu tô falando que é frescura Mas menino Era um tapa na cara e um murro no peito Pra poder voltar a funcionar Vai voltar agora Vai jogar bola, vai Vai voltar no murro Beleza Só que eu não consegui voltar, cara Não consegui voltar Mas ficou meio com medo mesmo, né? Imagina O negócio pegou mesmo E eu sentia que faltava ar Nas disparadas de bola Lançava em mim Vai, Michael Você é o corredor E eu Eu na última já falei Não dá mais Quero parar E eu parei mesmo Fiquei só na música E o Vinícius continuou Mas Deus tinha um plano pra nós, cara Na música Se fosse dar certo Tinha que dar certo com ele Ele machucou Faltando dois dias pra viajar Pra disputar a Copa São Paulo O ônibus bateu Ele não foi na viagem Mas o ônibus teve um acidente Com o ônibus Então não era pra ser, entendeu? Assim, tá tudo bem já? Você tomou um banho já Já, cara Eu passei Já, sete dias Tá tudo certo Alecrim Tá tudo certo Agora que essa é um ônibus que bate Uma carreira que não vai Eu tô um pouco Não, tá tudo certo Pelo amor de Deus, viu? Que esse anjo da guarda Do desfibrilador ali Do Michael Abençoe a gente aqui Pra não dar nada, né? Tá tudo certo Pelo amor de Deus E aí vocês começaram a tocar Quando deu aquele start Que falou Não No futebol não vai virar Não vão virar uma dupla De meio atacante e atacante Vão virar uma dupla sertaneja Como é que deu esse start? Como é que foi isso? Bom, nós cantamos desde 2000 Na verdade, aí Vinícius A gente, por sermos irmão Ele com... Você tinha cinco? 2000, você tinha quantos anos mesmo? Que eu nem sei, cara Foi em 2000 Exatamente, 2000 mesmo Eu lembro que foi uma virada Tinha sete anos Virada do milênio, assim Aí meu pai ia gravar um CD No gospel Meu pai Vocês querem participar no CD? E eu Gravar CD? Aquela coisa toda Eu falei, nossa Aí nós ia gravar Para o papel do CD do meu pai Acabou não participando Mas nós começamos a ensaiar Direto Como se fosse gravar um dia Como se fosse gravar um dia Começamos a ensaiar Sem parar Meu pai era pastor na época E ele Vou pregar Você quer cantar na igreja? Nós Ah, vamos cantar Vamos cantar E o Vinícius mais novinho Ia só para dormir na igreja Na verdade Ele ficava segurando Para não dormir Até a hora de cantar Depois que cantava Ele Cantava também apagava Terminava de cantar O Marco colocando ele no ombro Para levar e ir embora Rapaz Isso acontece com frequência O gospel da igreja de Goiânia É sertanejo ou não? Cara Tem também? Tem Demais, cara Eu tinha muito essa dúvida, cara Porque Vocês não são os primeiros Que eu ouço Que cantavam em igreja Que aprenderam a cantar Também em igreja Mas tem sertanejo Toda igreja de Goiânia Tem duas duplas No mínimo No mínimo, cara É muito forte Isso o gospel, né? Isso o gospel Porque no secular tem 30 A categoria de base Do sertanejo brasileiro Está nas igrejas de Goiânia Qualquer canto sertanejo Onde o cara fala Não, eu cantava na igreja Igual a menina Eu cantava na igreja Até os 15 anos Não, até os 15 o que? Nada Até os 18, cara 19 A gente parou de cantar Mesmo gospel Foi em 2014 Início de 2014 E agora que Porque assim Vocês começaram a cantar Desde muito cedo Sim Mas foi a partir de 2015 Agora que a carreira de dupla Mesmo foi, né? Sim Em 2014 Nós tivemos uma ascensão Muito boa no mundo No cenário gospel Tanto que quando nós decidimos Cantar circular Que foi através de uma proposta, né? Era outra ideia A gente cantava louvores Uma coisa A gente queria aquilo, né? É uma questão de ter De adoração mesmo a Deus Sem pensar em carreira musical Meio gospel Sem querer pensar em dinheiro Era algo mesmo Que a gente tinha vontade e prazer Se a gente viver de músculo gospel A gente não sabia Não tinha noção nenhuma Só tinha vontade De cantar pra Deus Que era algo Desde pequeno A gente aprendeu assim Mas no mundo secular Foi mais algo profissional Mas não Vocês vão cantar isso Mas vocês vão ganhar Cara, mudança de vida Foi isso Eles vão mudar Diferente do gospel Do gospel você canta pra Deus Não adianta a pessoa falar Ah, no gospel você ganha dinheiro Cara Nós não tínhamos essa intenção Tem uma categoria Que ganha ali Tem gente que ganha Mas é mais a nata mesmo Quando estoura demais Estoura muito Agora sertanejo Já era meio assim No gospel Ainda mais dois garotos ainda Que o povo olhava Você chegando agora Deve ter muita gente De muito tempo já também Sim E cara Foi um tremo muito doido Porque Mike Vinicius Praticamente fez uma revolução No sertanejo gospel Foi André e Felipe Veio primeiro E depois veio Mike Vinicius Porque o sertanejo gospel Eu não sabia nem que existia Essa categoria Que da hora Que louco isso Porque o sertanejo gospel Ele era muito O sertanejo de raiz Muito aquele sertanejo Que não Exatamente Mas que não pegava os jovens E as igrejas Hoje tem muitos jovens A maioria Tem muitos jovens 90% hoje é jovem E mesmo na igreja Nós sempre fomos fãs Jorge Matheus Sempre Gustavo Lima Não só vocês Todo mundo que tá lá Mas na igreja A gente sabe que tem Muito Aquele lance Se tá na igreja Não pode ouvir Música do mundo Se tá na igreja O seu talento musical É pra adorar a Deus Não pode usar isso Pra tocar música do mundo Como é que foi Esse lance de transição E vocês sofreram Algum tipo de preconceito Alguém Falou alguma coisa Se eu pudesse Catar as pedras Eu acho que eu ia fazer Dois murmos É Imagina Imagina O grande problema É que as pessoas Não convivem com você E não sabem Como é a sua realidade Quando elas veem você Na internet Exemplo Nós soltamos música gospel Eu tenho lá Sei lá Meio milhão de acessos Numa música Os caras pensam que Isso é estourado Na época 2014, 2013 A gente tinha tipo 100 mil Era nosso O cara é famoso Então as vezes Vai um vídeo seu bomba Sei lá Alguma coisa assim Você acaba conseguindo Fazer mais agendas A gente chama de agendas Não é show Agendas A gente fala Na igreja E fizemos bastante Agenda em 2014 Porém Nós decidimos Viver disso Eu trabalhava de garçom Até 2014 Tudo no mesmo ano Tudo no mesmo ano Aconteceu as coisas E eu trabalhava Na empresa Não precisa falar o nome Não Mas Eu trabalhava A não ser que você Queira meter o pau A gente pode falar Muito pelo contrário Se você quiser ter ódio Vamos Tamo aqui Eu acho que De todas as empresas Que eu passei Eu acho que essa foi Uma das melhores Cara Que me apoiou Porque eu O Mike chegou e falou Vini Eu tô me lascando Trabalhando de garçom Tô Não vou nem falar a palavra Mas tô mesmo ferrado A gente tá se ferrando A gente tá fazendo A gente tá fazendo as coisas A gente tá ajudando em casa Porque era só minha mãe Meus pais separaram Por isso que a gente veio Pra São Paulo E tudo mais E a gente chegou em São Paulo Cara Tudo novo Tudo diferente A gente lá se lascando E eu entrei numa empresa Cara Que Dois anos Um ano e meio Eu já tava já no terceiro cargo Lá dele 14 Vocês já estavam aqui então? Já não A gente chegou em 2011 11 11 aqui? Agosto de 2011 Eu achei que vocês tinham mudado Por causa da carreira Não foi 12 Pelo amor de Deus Vinícius Não foi 12 11 Enfim Pode ver Foi 11 Foi ali Foi ali Foi 11 Ele vem 2010 Eu vou pegar duas facas ali Eu boto aqui na mesa A gente sai E aí vocês resolvem Porque eu acho que é a melhor maneira De irmão resolver as coisas É na porrada É mais prática É mais prática Sem medo de errar 2011 Agosto Cara Nunca vou te esquecer isso Beleza Estava morando em Braga Fechou Fechou Maravilha Pô lá em casa Eu peguei o último dinheiro Que tinha Coloquei de gasolina No gospel Porque a gente sempre A gente sempre revolucionou Esse quesito Cara a gente nunca cantou Com playback Na igreja Era sempre banda Sempre Sempre A igreja não tem instrumento Cara a nossa banda Por que Deus nos abençoou De uma forma assim Que tipo a nossa banda Todos tinham instrumento E eram todos profissionais E tipo na igreja Sabe que na igreja Tem os melhores músicos hoje Sim A maioria que toca na noite Toca com a gente E vieram da igreja Então a gente sempre fazia isso Cara ia em dois carros Encher a bateria Ia só num E aquela coisa Mas íamos E fazíamos uma coisa Com amor É com prazer Sem esperar nada em troca No mínimo uma gasolina Mas nem isso Rolava em troca Esperava em troca Eu não esperava Mas é uma gasolina Mas tipo assim São coisas que Cara a gente aprendeu muito Muito O gospel foi uma escola Pra gente Porque A gente saiu de um mundo assim Pra entrar pra um mundo secular Que é Gigantesco É diferente No gospel você sofre Do início ao fim Do início ao fim No secular você já chega E você tem uma estrutura Você tem um escritório Você tem um empresário Você tem uma equipe Você tem alguém que trabalha Por você No gospel Era eu e o Mike A gente era o faz tudo O dinheiro era nosso O investimento era nosso Tudo era nosso A banda Às vezes o pastor não dava A gente tirava o nosso bolso Pagava gasolina Pagava um lanche Era tudo a gente Porque a gente gostava de fazer A gente gostava de cantar E quando a gente chegou em São Paulo A gente até cogitou O Mike falou Cara acho que é melhor A gente parar de cantar É que não valorizam É incrível como as igrejas Não valorizam Vê como algo Ah eles querem ser estrelas Não conseguem perceber Que tem ali alguém Que se dedica realmente Não e o impressionante É que esse tipo de cobrança É só com o artista Ninguém chega no engenheiro Que é um engenheiro góspel E fala Não mas você tem que fazer Só prédio pra igreja Você tem Não é Ninguém chega pra um advogado E fala Não mas você só tem que Defender as causas da igreja Sabe Agora o artista não O artista O ator Ele tem que botar a arte dele A favor da igreja A favor da arte Dentro da igreja Porque aquilo é um dom Um talento que Deus deu pra ele O músico E é isso que vocês falaram A maioria dos músicos Foram formados em igreja Sim Não é Nasceram na igreja E não tem esse acolhimento Não tem esse carinho E quando resolve Realmente vencer na vida É São julgados e condenados Ao inferno Recebe essa Porrada de pedra São julgados e condenados ao inferno É isso Falou tudo Como é que o povo vê Esse camarim de vocês hoje em dia E acha que Não é Pô Os meninos estão cheios de puta No camarim Pô Qual é o problema Gente Pô Nunca Deus livre Poxa Batalharam pra isso Batalharam pra isso Olha o sorriso do Vinicius Não me deixa mentir Não me deixa mentir Sozinho aqui não Vamos mudar de assunto Para não ferrar o Michael Aqui que a gente não quer prejudicar o menino Cara Mas só Tocando esse assunto Só pra encerrar Uma das pessoas Que mais deu apoio pra gente Foi minha mãe E o nosso pastor Por incrível que pareça Bacana O pastor deu apoio Mas as pessoas da igreja Não Em si Eu acho que pela questão de conhecer você bem De ser uma pessoa que te acompanha Talvez fosse Não Eu conheço bem o Michael e o Vinicius Eu sei o que eles querem Sim Então apoio vocês Porque eu conheço a história de vocês Mas quem não conhecia a gente profundo Nossa Meu Deus Nossa Agora pronto Vendeu a mão pro satanás Já era Já era Virou agora É Vamos fazer o pacto lá Com nós Pra estourar Tem o rolê do julgamento pra cacete A galera julga demais É que as pessoas É que na igreja Eu falo que tem pessoas que são cristãos Que são as pessoas que seguem o que Cristo deixou E tem as pessoas que estão lá só pra encher o saco A igreja é isso Pra atrapalhar quem tá sendo cristão de verdade Exatamente Ele não é de verdade Mas ele tá lá pra perturbar quem quer ser Sabe Então E se acha mais cristão do que todos Que quem é de verdade Esse é o problema Era como vocês falaram Os fariseus mais de antigamente É o que tem na igreja Até hoje tem esse tipo de pessoa Que não te agrega Não te ajuda E quando você precisa Te critica E fala Mano É o que mais tem nas igrejas E não fazem nada né Estão lá pra ficar julgando Essa é a palavra Deus fala Mano É assim Eu leio a bíblia todos os dias Eu tento tirar uma lição do que eu estou lendo É lógico A bíblia tem Contextos diferentes Tempos de hoje Tempos atuais Tem muita coisa ali Que a gente não entende Na linguagem Difícil Mas eu tento entender O que Deus tá tentando me dizer Às vezes com um não Que tem lá escrito Tem alguma coisa escrito não Ou então aconteceu uma guerra ali Mas por que disso Deus eu queria uma resposta Fala comigo Talvez da sua palavra Então Eu trago muito pro meu dia Do que tá acontecendo no meu dia hoje Ontem Foi ontem que eu saí Acho que foi esse dia eu saí de casa Acho que foi semana passada Eu saí Eu senti de fazer uma oração Do nada assim Eu não tava orando Tinha um tempo já Eu falei Nossa Senti de dobrar o joelho Antes de sair Eu não lembro o que eu falei Eu lembro que eu falei assim Do nada Deus Proteja Israel Do nada Vejo na minha cabeça Tipo assim Israel na minha cabeça Deus proteja Israel E tipo assim Na minha cabeça Como se Deus me proteja Eu tava me sentindo Como se eu fosse realmente Um povo de Deus A gente sabe que o povo de Deus É o povo de Israel O povo que ele escolheu Desde as antigas lá Enfim da história E ao mesmo tempo Tava tendo guerra de Israel Cara Um treino muito louco Rodando no mundo inteiro Eu não sei porque Eu senti de dobrar o joelho Antes de sair e orar Cara E foi justamente por Israel E eu levanto Eu lembro que nesse dia Eu saí E quando eu voltei Eu tive que lembrar Que eu tinha que agradecer Cara Eu voltei E dobrei o joelho E agradeci Coisas que não acontecem Comigo assim Com frequência Então eu percebo Eu sou muito sensível Ao mundo espiritual Assim Algumas questões Que acontecem E eu não dou sopa Cara Se eu sinto alguma coisa Eu vou lá E eu tenho a sensação De que eu tenho que fazer aquilo Por algum motivo Talvez alguma proteção espiritual A gente viveu muito disso A gente viu muita coisa Então não adianta Eu tentar desfazer O que eu já vi O que eu já aprendi Muita coisa que eu vivi Comigo Fazem fingir que não existe Que eu sei que existe Eu já vivi experiências Muito loucas Então Eu sinto que Deus Às vezes Me cobra às vezes Algumas questõezinhas Eu sinto que é Deus Porque as experiências Que eu já tive E graças a Deus Eu sinto Deus Em cada detalhe Da nossa vida E são esses detalhes Que nos fazem acreditar Que nós estamos no caminho certo Que eu não dependo De ninguém me julgar Alguém ficar apontando Dentro da minha casa Você não está indo para a igreja Mais, Maico Você não depende De estar lá no ambiente Ou aquelas pessoas Para você estar ligado Você está muito mais ligado Do que muita gente Que eu conheço Que está enfurnada Dentro da igreja Sim, isso Quantas vezes Eu vim isso na balada Lá, mano Pau quebra, né Assim, nós Tava aquele disparo Assim, tipo Eu estou em um ambiente Aqui muito pesado Você sente que está Um trem esquisito, sabe Então, assim Tomar cuidado, ó Vai rolar um trem aqui Cuidado Então, muitas vezes Sempre rolava um trem Sempre rolava É complicado São muitas pessoas, cara É Mano, mexeu com É legal fazer show Eu adoro fazer show Amo de paixão mesmo Aprendi a gostar De cantar para as pessoas Né Mas é diferente De louvar para Deus É muito diferente É Eu canto sertanejo hoje É Porque Não só pelo dinheiro Nada disso, né Virou algo Muito forte Dentro de mim Do meu irmão Porque a gente faz Com verdade também, sabe Muita verdade Eu não acho que tem Essa diferença Tipo, de você cantar Para uma plateia Ou cantar Para o homem lá É a mesma coisa No final das coisas Vocês estão fazendo O que vocês gostam Vocês aprenderam Fazendo o que vocês gostavam Também na época Acho que não tem diferença Só me explica o negócio Eu achava que vocês tinham Vindo para cá Por causa da carreira Vocês vieram para cá Em 2011 Porque os pais de vocês Separaram Foi Exatamente O que aconteceu? O que rolou? Rapaz É aquela coisa Casaram muito cedo, né Meu pai Meio sem juiz Meu pai sem juiz De tudo, né Apesar de Eu não ter Reclamado do meu pai Em questão Não Isso aí Sim, um pai maravilhoso Mas assim Para esposo Não era o melhor esposo Para minha mãe Entendeu? Minha mãe é uma pessoa Muito esforçada Dedicada Meu pai era muito aventureiro Nossa, minha mãe é aquela Cinco é cinco Seis é seis O que é seu é seu O que é meu é meu Então nós vivemos Crescemos nisso Meu pai era pastor Minha mãe também Eles tinham uma igreja A gente cresceu Vindo meus pais de pastor Aquela coisa toda Nossa casa era sempre Muito cheia de gente Porque meu pai era Muito querido É um cara muito carismático Tinha dupla também No gospel ele Tinha dupla também Então Quando ele saiu da igreja Meu pai de Jesus saiu da igreja Houve um choque muito grande Não entendemos o porquê Que ele estava fazendo aquilo Largando tudo Largando toda aquela estrutura Seu pai como pastor Ele deixou de ser pastor Ele chegou um momento que ele É não quero mais Eu quero cantar Secular Meu pai Quero abandonar tudo E largou tudo Mas foi tudo de um jeito Muito irresponsável Sabe E foi muito rápido Quando você é pastor Você tem muita gente Que te olha como Um líder Um exemplo do mundo Você tem uma responsabilidade Muito grande Com muita gente Depende de você Depende dele De alguma forma Quando o líder Desmorona meu amigo Vai todo mundo Exatamente E minha mãe Manteve firme Manteve firme Até hoje né Minha mãe Ela que veio com vocês Para São Paulo Ela que veio Ela disse Vocês estão em escolha Vocês querem ir com o pai de vocês Ou vocês querem fazer o que Só que eu já estava em São Paulo Porque eu vim passar férias Com minha tia aqui Minha tia Ela da minha mãe Em dezembro né Meus pais se separaram Em outubro de 2010 Quando foi dezembro Nas férias assim Nós fomos para a casa da minha avó Da casa da minha avó Meus tios que moravam em Brasília Vieram para São Paulo Já estava aqui mais ou menos há um ano Meu priminho pequeno Gostou do vinho Se apaixonou pelo vinho Falei Pai leva o vinho para casa Passar uns dias com a gente Né Vinícius? É que meu primo A gente era muito apegado Por causa de futebol Videogame Essas coisas Então acabei vindo para cá Passar férias E acabei ficando Meu primeiro trampo Foi aqui em São Paulo Do nada Eu vim passar férias Minha tia Filho você não quer morar com a gente? Falei Morar com a família Viu ela Nem queria né Vinícius? Nem queria Pensa Se fosse na cachoeirinha Não tinha ficado não Cara você vem Não mas presta atenção Você vai sair de um lugar ruim Para você ir para um pior? É verdade Eu prefiro ficar no ruim Cara não é? Tipo assim Eu cheguei em Alphaville Não conhecia nada Só aquela playboyzada Que o pessoal Ninguém fala com ninguém Estou indo na padaria Vejando a Rick Não Aí eu fui Comecei a ver um monte De jogador de futebol Na padaria lá Que tem lá no Na Laville E eu falei Caraca Ricardo Oliveira Caramba Aí vi outro jogador Falei nossa Não sei o que Falei cara Palmeirense né Viu jogadores palmeiras Falei Falei cara que top Tipo assim Era um sonho cara Você estava vendo um treino Viu Neymar também Viu Neymar Aí você começou a ver Um monte de coisa Falei cara Ele ligou Ligou para a mãe E falou Mãe eu quero o Divor Uma semana depois Eu falei Mãe estou indo aí Buscar meus documentos Poxa meteu é esse Ele ó Minha mãe Oxi Tu é filho de quem Minha mãe Oxi Como assim minha tia Ele ligou Não Deixa ele aqui um tempo Até ele arrumar um emprego Aí para a gente trazer vocês E cara Detalhe Eu lá em Brasília Sofro igual um condenado Na morada de favor Num sítio Como que era Renan Cara Era do lado do cemitério Eu sei que era isso Era E o cara na padaria Tomando café Com o Ricardo Oliveira Cara Para você ter noção Para o Ricardo Oliveira Ali com o Neymar Cara Mas tipo assim Em casa teve uma época Que meu pai ficou sem trampar Minha mãe estava com problema Nas costas E o Michael com essa ritmia O Michael não podia nem Dar 10 passos Que ele já ficava zoado E o meu irmão mais novo Estava trabalhando Numa borracharia Fazendo uns trampos E eu estava fazendo estágios E eu estava fazendo estágios De manhã e de tarde Estava estudando à noite Então eu chegava Cara Eu chegava em casa À meia noite E saia às 5 da manhã Porque Às vezes o nosso carro pegava Às vezes não E quando não Eu tinha que andar Uns 6km A pé Até o ponto de ônibus Verdade Estrada de Cara Estrada mais de barro Terra Eu botava 5 sacolinhas Em cada pé E ia embora Chegava na estradinha Isso é pior que roleta russa Com arma Vai ligar ou não vai Valer E aí não ligava Caramba Vou ter que ir a pé Eu já chegava no busão Eu já chegava no busão Como Ia trampar Já Era quantos km Os 3 km Eu li 4 5 km Isso quando eu não voltava Da escola a pé também De lá Ou seja Era uma E aí quando eu tive Umas férias Que eu falei Meu Deus do céu Meu amigo Eu falei Que vida é essa aqui Caramba Chega que legal Ensina ali Tá tudo certo Beleza Meu tio Vamos numa pizzaria hoje Ali Uma pizzaria Eu falei Vamos Chegava lá O garçom Pois não Não sei o que Eu falei Meu amigo Cara Eu fui comer McDonald's Em São Paulo Foi aqui em São Paulo Pela primeira vez Eu fui num cinema A primeira vez Foi aqui em São Paulo A gente sentou Num restaurante De verdade Mesmo Pra comer Foi em São Paulo Então ou seja Quando você começa A aprender Meu tio Ele é um cara Que ele não me dava Ele me ensinava Ele Olha Viní Isso aqui é assim Assim Porque quando você Trouxer os seus irmãos Trouxer a sua família Você vai passar pra eles Que isso aqui é bom Você quer que é viável Isso aqui é legal Meu tio Ele sempre foi assim Meu tio Ele sempre foi um paizão Pra gente E até hoje Até hoje Eles nos ajudaram Vim pra cá Porque é difícil Vim pra São Paulo Do nada Sem ter suporte É impossível É impossível Mesmo assim Com suporte A gente ainda sofreu um pouco Porque Foi um choque De realidade muito grande A nossa vida lá Era uma vida muito sofrida Meus pais Depois que deixou tudo Pastor e tal Minha mãe ainda insistiu Com o casamento Só que Meu pai Pai eu te amo Viu pai Você está assistindo aí Meu pai Ele sabe Depois você vai ver Seu whatsapp Meu pai sabe Ele sabe O senhor se inscreve no canal Por favor Pode brigar E ele vai comentar Que meu pai é desse Meu pai era a nossa base Principalmente eu mesmo Eu era muito mais ligado A meu pai Do que a minha mãe Eu era muito mais A todos nós Meu pai era mais tranquilo Meu pai era o que dava mais abraço Meu pai era o que Apoiava mais na música Na minha cabeça Eu vi meu pai Apoiando mais Talvez Hoje Eu não penso Que não era bem assim Mas na época Para mim Meu pai era o cara Que estava mais presente Sabe No futebol lá Nós ganhando ou perdendo Ele estava lá apoiando Faz o gol Aê Não faz o gol Ficava também Mas na música No futebol Ele era muito As duas coisas Que vocês mais gostavam Querendo ou não Ele estava junto Estava junto Então na minha cabeça Está isso Meu pai estava em todos os momentos Seu pai e o teu anjo da guarda Gravando o CD Estava lá Era os dois Cara Que meu pai foi uma pessoa Muito É igual você falou São duas coisas Que a gente gostava E ele gostava muito É outra ligação Então minha mãe Era um bagulho mais de casa É cuidar da casa É cuidar de vocês É educar vocês Cara Minha mãe Não tinha moleza não Vai lavar louça Vai lavar banheiro Vai aprender a cozinhar Vai Desde cedo Minha mãe Minha mãe sempre ensinou A gente A gente A se virar Desde cedo Então tipo Meu pai foi mais A questão de lazer Mesmo De sair De ser um pai presente E minha mãe foi mais Nesse criar um caráter Criar um homem Sabe Então os dois Cara é um lance muito louco Porque assim Olhando de fora Eu vejo que assim A tua mãe Estava pegando mais Para o lado Da responsabilidade Criar responsabilidade Exatamente E o teu pai Era o cara que estava Apostando no talento Dos meninos É isso Vai ser jogador de futebol Não deu Então vai ser cantor É isso aí Sabe Então Cara é É muito louco isso Porque É Da mesma forma Os dois tiveram Uma importância Muito grande Na formação de vocês Sim Sabe Tanto de caráter Quanto da parte artística Exatamente Com certeza Então não dá pra Tipo descartar E falar Ah não 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 tem como né Mas eu falo Cara meu pai pode ter errado No casamento Mas com meu pai Nada Nenhuma queixa Minha mãe fala É não Deve ter corrigido mais vocês Não Mas é natural Se tivesse brigado mais Ele tava desse jeito Cara minha mãe não Meu pai Só lembro de uma surra Até hoje Lembra Só teve uma surra Que nós tomamos Que nunca mais Quer lembrar Quer dizer né Minha mãe era toda hora Então assim A gente gostava mais do meu pai Por causa disso Mas assim Por que vocês apanharam Cara minha mãe Pensa numa mineira Pensa numa mineira Mas tipo assim Séria e quieta Minha mãe era assim Minha mãe ganhava a gente Só com olhar Minha mãe só parava assim Meu amigo Você já sabia que em casa Era uma sucotada Vai moer Vai moer Porque minha mãe nunca foi assim Nunca foi de pegar Uma coisa emprestada Nunca foi de ficar na rua Até tarde Filho meu não fica na rua Até tarde Filho meu não se mistura Mais com qualquer um Porque se você tá andando Com alguém que não presta Você já vai ser taxado Como que não presta Então minha mãe Ela foi muito risca Na escola Filho meu não é bagunceiro Se for eu desço o cacete Minha mãe aprendeu assim E ela passou assim Exatamente Não é dela É algo que ela aprendeu Com os meus avós Os meus avós aprendeu Com os meus avós Então tipo Já vem já sabe Só que hoje eu falo Se eu tiver um filho Cara O que minha mãe fez Eu acho que metade das coisas Eu acho que eu não faria Foi tanta surra Minha mãe Minha mãe Já tem aliviado um pouco Meu pai moço Minha mãe Minha mãe falou assim Ah vocês iam perratando Porque vocês voltavam de novo lá Aí nós ficava assim Ela sempre falava isso Porque meu pai Era só uma surra E nós não voltávamos mais lá Eu não sei dizer o que que era Mas é porque Minha mãe tocava No nosso ponto fraco Era futebol Era nós Queria estar na rua por quê? Pô cinco da tarde O sol baixava cinco horas Minha amiga A rua enchia de menino Pra jogar bola Lembra disso? Era hora boa Nossa Minha mãe Quem sair na rua hoje Vai apanhar E nós Olha a rua se lotar de moleque E nós Pô devagarzinho Abri o portão Mano silêncio Tem sempre teu satanás Que é Juninho Que é Juninho Que aparece na porta E fala Ei Ei Cara É incrível É incrível Quatro horas hoje Bora moço Tá lotado Vem com a bola na mão Aí é difícil Cara Agora Meu irmão mais novo Ele É recorde Ele bateu recorde De apanhar Cara Minha mãe batia nele aqui Mas batia mesmo De deixar mole Dá meia hora O cara tava na rua de novo De deixar mole é ótimo Ele voltava Minha mãe batia de novo Cara Dava duas horas O cara tava na rua de novo Hoje em dia Dá cadê Eu acho O negócio Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Eu acho que ele foi igual Eu tomava às vezes Surra preventiva Você vai apanhar Porque eu sei que você vai fazer É isso aí Minha mãe fazia a melhor coisa Que é pra não ter Que de noite eu não vou poder Já olha lá Eu sei que você vai fazer Merda Vou dar logo às três Antecipada Eu vou te bater agora E fica de crédito É isso aí Cara meu irmão Meu irmão mais novo Acho que eu e Mike Apanhamos bastante Mas meu irmão mais novo Foi surra meu amigo Surra Foi recorde de surra Cara minha mãe batia nele Mas batia de ficar mole mesmo Mas deixar moído Era de manhã Tarde à noite Era três surras seguidas Cara pois ele sabia Que ele ia apanhar Eu acho por isso que ele saia Minha mãe falava Você não sai O Matheus já tava lá Entrava tomar uma surra Lembra aquela vez Que ele apanhou realmente Três vezes no dia Que ele foi Falei meu Deus Eu não lembro quando Ele não apanhou três vezes É isso é que eu não lembro Ele apanhava mais Do que tinha refeição Cara Meu e ele era muito doido Mano até hoje Até hoje O mais novo Quantos anos ele tem? Ele tava com 23 23 24 Ah mas tá na flor da idade né Meu amigo Ele virou compositor De música sertaneja De tanto que ele sofreu Na infância A Barilha Mendonça É de chifre dele Cara ele Se ele fosse escrever E ele chegou em São Paulo Ele começou a gostar de funk Então Ele tem muita ideia do funk hoje E ele usa muito no sertanejo isso Uma linguagem mais Mas não aquela linguagem Pejorativa Aquela pesada Uma linguagem do funk Mas sem ser aquela pesada né Inclusive ele cantou funk Aqui em São Paulo um tempo A gente levava ele pros shows Cara No meio dos shows Meu amigo Eu falei meu Tu é doido mesmo cara A bagaceira meu amigo Parecia assim ó Parecia que terminava o nosso Nosso show Parecia que terminava o culto E ele entrava no meio Assim mas no final Meu amigo Vamos chamar satanás Cara MC MC satanás Cara era incrível Cara era incrível Como um show comportado Se transformava numa bagaceira E o pessoal E o pessoal gostava O pessoal gosta Meu amigo E o pessoal Não Nossa irmã É muito doido O pessoal ia pra bater Vem com o Mike Não Eu quero o funkeiro Vem cara Mas era muito louco Cara Ele é demais Ele é Apanhou demais Tá louco Apanhou Coitadinho Vocês falaram De show De show de vocês E tal Vocês estavam em São Paulo Quando que vocês Falassem Beleza Vamos começar a fazer show mesmo Vocês já estavam compondo Quando vocês estavam em São Paulo Conta esse comecinho Como é que rolou Esse processo Até formar a dupla São Paulo 2011 O Vini veio pra cá 2010 2011 nós viemos Aí beleza Rumei um trabalho Falei Preciso trabalhar em São Paulo Rumei um garçom E o Vini Foi trabalhar na Assistente fiscal É Tributária E eu de garçom E o Vini Meu irmão trabalha Falei Caramba Vamos lá Aí surgiu Uma oportunidade Pra Cuiabá Fazer um Um show gospel Vai Vamos falar assim É Uma agenda gospel Seria um dos últimos E a gente não sabia É E Rapaz Chegamos lá O pessoal gostou muito da gente Porque não existe Negócio de cantar gospel Certaneiro gospel Ninguém conhecia Eu já Depois vocês me mandam Eu já acho legal A ideia Porque tipo Eu já vi assim Cara Aqueles caras dos Havaianos Fizeram funk gospel É animal Tiago É divertidíssimo Tipo Eu assisti Um negócio dele Falando E cantando Quando eu vi Eu tava uma hora assistindo Coisa gospel Por causa dele É muito divertido E tem público Enquanto tiver público O bom do gospel É isso Muita gente Vem do mundo secular E não quer E quer largar um pouco Aquelas músicas Não quer mais escutar aquilo Então eles acabam Se pegando naquilo Que eles assemelham Exemplo God Rock É um pouquinho mais perto Do que ele já gostava E sabe o que é legal Porque assim Eu também tenho Um histórico De igreja evangélica Então o lance É Provavelmente vocês foram Em Cuiabá Num festival De música gospel O legal É que nesses festivais Rola tudo Quanto é tipo de música Então tá tocando Uma banda De pop Estilo Legião Urbana E sai Entra a música Sertaneja Sai a música Sertaneja Entra a menina Num estilo Mais de música romântica Nesse festival Tinha axé Tinha banda de axé gospel Porque é um festival De música gospel Engloba tudo Todos os estilos Agora assim A dúvida que fica aqui O reggae gospel Pode usar tosh Ou não pode? Eu acho que não Depende se for Se for As igrejas É A gente Cara Não dá pra falar Pelas pessoas Dá pra falar Que a doutrina Se a igreja Tem uma doutrina Que não pode Você não pode É a doutrina Da igreja Certo? E tem igrejas Que Venha como está Meu amigo Então O cara vai Da escolha dele Se ele Tem gente Que canta Venha fumados Venha Tá cantando pra Jesus? Tá Então Ótimo É Tem aquela questão De Eu penso assim A pessoa procura Jesus A igreja Geralmente Porque elas estão Talvez Com algum problema Espiritual Ou às vezes Mesmo É um problema Um vazio Um vazio Essas coisas Geralmente é assim Estamos muito tristes Não estamos bem E buscamos a igreja Porque a igreja Tem esse É Nós aprendemos Tem esse costume De ajudar Enfim De melhorar Como ser humano Enfim Cidadão Faz um bom papel A igreja Não podemos reclamar Não Num geral Assim Mas aí Você estava lá No festival Do negócio Só que a gente cortou Vocês Rolou o festival E aí Beleza Fizemos um festival Gostaram Não existia gospel Certo Nejo gospel Gostaram Isso porque postamos Um vídeo cantando De dupla Voz e violão No youtube Seco Seco Aí contrataram Nós Por causa disso Não tinha nem se der gravado Aí nos Falamos Tinha cachê Já ou não Você lembra Quanto der Pagaram Pagaram A passagem aérea Eu lembro disso Pagaram A passagem aérea Pra você já dava sucesso Né Nossa Pra não ter que pagar o avião Foi um valor Cara Foi um valor bem simbólico 300 reais Tá bom Tá bom 200 reais Primeiro cachê 150 pra mim 150 pra ele Nós falamos Nossa Deus Estouramos A parte de ser dupla É difícil nisso Que tem que ganhar É duro Só que o combinado Era 300 Vamos lá Mas No final O pastor olhou e falou Foi isso aqui Foi o que deu Mas Deus abençoe Eu falei Ah tá bom Pagaram mais caro Nas passagens É Muito mais E o trecho Pra Cuiabá Cês sabem né Meu Pagaram Eu falei Tá bom Cara Eu tô saindo Ficamos felizes demais Meu amigo Graças a Deus Foi o primeiro show Que cês não saíram Mais pobre do show Cara Com esse dinheiro Eu conseguiria pagar Um cachorro quente Na esquina Já tava feliz Porque nem isso A gente ganhava As vezes Não ganhava não Era muito difícil Porém Foi lá Que nos deu um destarte Porque lá Conhecemos um amigo Chamado Carlos Henrique E ele falou Bem assim Mike Vinicius Volta aqui Tipo assim Arrumou uma nova agenda Lá de novo Em Cuiabá Mas já Já não era gospel Gospel também Gospel também Aí eu cheguei Fomos pra lá Que era um casamento De um amigo nosso Que gostava muito Nossas músicas E era só música Voz e violão Do Youtube Então nós tinha soltado Várias Porque nós era compostores Nós gravava E soltava no Youtube Gravava e soltava no Youtube Pessoal que gostava E ia escutando Baixava Na época pendrive Sei lá O que que fazia E Maicon Eu vim pra Cuiabá Vamos lá Cantamos esse casamento Falei Maicon Você não fica aqui Você trabalha de que lá Garçom Você quer voltar Esse garçom Eu falei Não me pergunta duas vezes Não Falei meu amigo Tem a casinha do cachorro aí Mas o que que tá disponível aí Vamos gravar um CD aqui em Cuiabá Eu tenho um amigo que tem um estúdio Eu tenho alguém que vai ajudar Eu falei Nossa A gente tava com as músicas prontas Gospel Só entrar pro estúdio e gravar Era só gravar Então a gente falou Cara O Maicon já aproveitou o embalo Eu fiquei em Cuiabá então Eu vim e voltou a São Paulo Trabalhar o escravo Ganhava bem Não tinha como ele largar Era muito loucura fazer isso Depende do que é ganhar bem Se o seu ganhar bem E vai tudo pra sua casa Você não ganha bem Mas na época Como eu ganhava Era muito diferente O Vini tinha acabado De ser promovido Aquela coisa toda Ele queria cantar Deixasse por ele Ele tava em Cuiabá até hoje Mas também Deus do livre Fizemos certo Os caras vão fechando o porto Aratema Não vamos mais Não vamos mais Cuiabá Não deixa Não, mas Cuiabá Foi um lugar muito maravilhoso Nossa Tá doido Vamos terminar o podcast aqui Com três cidades Que dá pra fazer show só Meu Deus E gravamos em Cuiabá Gravei o CD em Cuiabá Demorou seis meses Em Cuiabá Sem ver minha mãe Sem ver ele Morando lá com o Carlos Henrique O familiar dele Que virou minha família também Voltamos Voltei no final de dois mil e doze Pra casa São Paulo de novo E voltei Mas de garçom de novo Aí beleza Cedas em gravado Tá lá gravado Vamos rodar as igrejas Vamos embora Só tem um CD gravado Tem que ver É a matriz Só tem uma matriz Botaram a voz do Vinícius também Botaram a voz do Vini Fizemos Tem um dia que eu cheguei lá Meu amigo De madrugada Cheguei Não, a gente tinha Tinha dois shows marcados Falei Nossa Vamos com Famoso, hein Me libera aí Que sexta-feira Eu preciso sair Tem o turnê em Cuiabá Tem o turnê em Cuiabá E a galera ficava Pô, falei Passou o turnê pra Cuiabá Final de semana aí Já mudei os planos É dois shows Tá Eita Todo mundo já pensa O que? Cara, vai voltar Nossa No stand-up é a mesma coisa Às vezes Pô, vai fazer dois shows De fim de semana Fala, não, tem uma turnê É top Turnezinha Turnezinha no ABC Uma coisa simples Mas é Cara, eu cheguei lá, meu Fizemos os dois shows E nós fomos gravar clipe Gravamos voz Tudo no mesmo dia, cara Coisa mais louca Assim, ó 2015 minutos É o que? Moço, no carro Nós viramos Nós viramos Nós viramos, lembra? Eu dormi no carro, cara Quando eu terminei a música Maranata lá Eu falei que é o que eu faria É, então É o que eu faria Numa década Cara, eu falei Cara, eu não aguento Ele teve que gravar nove músicas No mesmo dia Nove vozes Então pensa E eu tinha que voltar Caraca Não, isso que eu tinha que voltar Tipo, segunda Cedo já pra trampar, velho Não teve jeito Os shows foi sábado Gravamos um clipe Sábado de madrugada E aí a gente gravou A madrugada inteira E domingo ainda tinha culto Pra gente fazer E pegar o voo E ir embora cedo, cara Eu, tipo Eu já fui direto Eu nem dormi E aí foi essa parada aí Aí a gente fez tudo Que tinha que fazer A gente voltou pra cá Trouxemos pra casa Não, ele voltou sozinho Não vou dizer com ele não Ele voltou sozinho Fiquei mais uns Tipo, uns trinta dias lá Pra finalizar tudo Tinha rancho Tudo mais Cara, o Maico fez a produção Colocou voz Praticamente morava no estúdio, velho Fazia tudo Colocou guitarra, violão Não sei o que Voz aqui baixo Se deixasse Ele só não colocou sanfona Porque não sabia Mas de resto Mas o Vini mandava o dinheiro Pra ajudar Falei, Vini Preciso de cem reais Pra pagar o sanfoneiro, cara Baixei o preço Pra cem conta aqui Toda semana era alguém, cara Vini, agora mais duzentos Aqui pra não ser o quê Você me pediu um trompete Falei, maluco Nem não percebi Eu achei que ia trompete Cara, meu salário Lá na empresa Tava assim, ó Saiu cem Ontem Duzentos Hoje Amanhã Menos trezentos Mas eu baixava Eu baixava demais o preço Porque o preço realmente É o que você deu hoje Pra quem não tinha Era muita coisa Então é O bom que o Vini Ele entendia Que era um sonho meu e dele Então nós Se entendia muito bem Não, tem que ser Se não Eu tava lá pra fazer acontecer O que não dava Não dava Tudo bem E voltei pra São Paulo E beleza Tá aqui o seu desenho Tá aqui Agora Beleza, tá pronto Agora falta fazer as fotos Depois a gente Replicar isso aqui E sair pras igrejas Passou um ano, cara Com isso aqui guardado Porque não tinha dinheiro Gostou tudo que tinha Meu Eu juro que era Eu achei que era assim Replicar a CD Você ia pegar a matriz Colocar no seu computador DVD Achou que era que nem Fazer cópia em casa Exatamente Falei rapidão A gente faz, mas compra um 100 CDs em pirata Bate umas fotos Meu amigo Aí a gente falou Não, cara Vamos pensar Vamos guardar Eu vou voltar a trabalhar De garçom A gente vai juntando dinheiro A gente faz um negócio mais bonitinho Vamos fazer um treino Excelente Vamos fazer profissional mesmo Profissional mesmo Tipo um CD bonitão Sabe aquelas capas Três capas Vira e vira Beleza Aí fizemos o orçamento Tudo Eita Mara aquela porrada Mas já no peito Você já sentou Para isso aqui Eu tenho que fazer rescisão Meu amigo Vou ter que pegar minha rescisão Vou pegar não sei o que Férias vencidas Vamos embora Aí o Não, dá um tempo Vamos dar um tempo Aí trabalhando Trabalhando 2014 Gente Diante de Deus Foi gravado em 2012 Guardamos 2013 Todinho Chegando em 2014 Foi o que a gente falou Não, não quero mais ser garçom Cara Eu quero ver de música Isso também quero ver de música Vamos pegar tudo que a gente tem Dá quanto? Dá X Não dá Não vai dar isso aqui Aí vem a igreja E nos deu um valor O pastor Falou Aquele pastor De um caralho Que da hora O pastor que ajudou Completou Falou Fazer algo por vocês aqui Vem cá no cantinho Eu não posso fazer isso na igreja Porque senão Vai todo mundo Baixar que eu estou distribuindo dinheiro Estou dando dinheiro para vocês Na verdade Vocês eu confio Eu sei que vocês estão fazendo uma coisa muito séria Dá para ver em vocês E aquilo mexeu muito com a gente Assim nós Cara O meu tio também Apoiou Deu as fotos Deu as fotos As fotos já eram caras Imagina Meu Deus do céu Tudo muito caro E foi tudo muito assim Imagina para poder arrumar Para ficar bonitinho O Photoshop Cara Imagina um cara na edição É o designer da Jason O dinheiro de Photoshop É Mas aí Cara Fizemos Fazer isso aí tudo né Tudo Cara Não esqueça as datas Foi entre março Assim de 2014 Estava tudo prontinho Nós já começando a cantar Fevereiro na verdade né Fevereiro E a gente todo animado assim Quando do nada Olha só E nós continuamos trabalhando Eu já tinha saído E Eu falei Vini Nós precisa pegar E sair de casa Sabe viver Viver uma aventura doida Cara Pegar e ir para Goiânia Ficar 30 dias Só cantar nas igrejas Juntar o dinheiro O que vem de lá Cara Nós dá para minha mãe Pagar aluguel aqui E nós vai viver O que a gente quer fazer A gente vai ser feliz O que a gente quer Pô é isso mesmo É É isso que eu quero fazer Surgiu uma proposta Ir para Rio Grande do Sul Passar 30 dias Aí Falei Vini Surgiu uma proposta De ficar 30 dias Em Rio Grande do Sul Cara Só cantando Só cantando 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 Aí nós olhamos Um ponto assim Ó Nós tinha percebido Que em São Paulo Nós não tinha Tanta porta aberta Não tinha tanta amizade Não conhecia ninguém Não conseguia fazer Várias agendas E como surgiu Essa proposta Do Rio Grande do Sul O que que é Internet Soltamos o vídeo No Youtube Facebook Facebook Youtube E alguém gostou Muito da gente E falou assim Ó Os caras estavam querendo Alguma coisa de gênero Porque o povo via Não tinha ninguém Foi assim Foi uma família Cara Uma família Muito louco isso Caralho Uma família da igreja Que simpatizou com a gente Falou Não a gente quer trazer vocês Cara Foi o Ricardo Ele já fazia isso com outros cantores gospel De trazer de outros estados Pra dar aquele suporte E apresentá-los nas igrejas da região Ele já fazia aquilo com outros cantores E nós conhecemos ele através Não sei se foi dos filhos deles Gostaram muito da gente Falaram Nossa Pai Traz Mike Nisso aqui Pai Traz Mike Nisso aqui E uma certa vez Ele falou Vocês são da onde E tal E foi conversando Primeiro pra saber Quem é a gente Aquela coisa toda Leva pra casa do rapaz Aí conheceu a gente Então veio pra minha casa Eu vim pra casa deles Nós todos sem graça Mas nós Cara A gente foi Resumo cara Saí do trampo Pedi as contas Falei Me manda embora Só que minha chefe Ela era da igreja E ela falou Mano Ela falou O que eu vou acusar Que você Abandona O que eu vou falar Eu falei Não sei Se vira Me ajuda Você não acredita em mim Você não comprou meu CD E lá no trampo Eu tinha vendido meu CD Mas é pra todo mundo 15 conto Bora Bora Cada um Ajuda aí 15 a um E a galera comprou E a minha chefe Falou Não Pera aí Conversou lá com a mulher do RH E a mulher do RH também Era da igreja A chefe Então as duas já Entendeu a situação Falou Mano Bora liberar o moleque Aí botou lá Funcionário Insatisfeito com a empresa Tá Ela falou Você vai receber tudo Que você tem direito A empresa não vai reter nada Não sei o que Deu uma moral Você ajudou Falei Top cara Vamos viajar Pagamos o CD inteiro Quitamos tudo Tá limpo Limpo Falei Bora pro Rio Grande do Sul Deus foi colocando Pessoas assim Na vida de vocês Cara Rio Grande do Sul Obrigado hein Rio Grande do Sul 40 dias lá Sem ver ninguém de casa Só cantando Lembra Na Copa do Mundo O pau quebrando E nós cantando As igrejas Nós perdendo a Copa E eu queria assistir Os jogos Copa no Brasil ainda Era no Brasil aquela Copa Nós tivemos a agenda De segunda a segunda Gente a Vila Madalena O pau fechando Meu amigo Gente fazendo amor Na rua E os meninos cantando Olha só como foi engraçado Na Copa de 2014 A gente cantando na igreja Na Copa de 2018 A gente cantando na Rádio Nativa FM Fazendo show pra Nativa Secular já Olha só como é as coisas E não dava uns flash Você fala caramba 4 anos atrás Estava lá na igreja Aqui a gente tá na Nativa Fazendo um show Pra essa galera inteira Aí vocês fizeram então Começaram essa carreira Meio no gospel Foi rodando Cuiabá Aí foi Rio Grande do Sul Fizemos lá 40 dias De lá nós fomos Pro Paraná Fica mais 15 Do Paraná Foi onde aconteceu tudo Aí que tá a chave Aí que a gente quer Onde é Como é que o Mike Ele começa a contar Como é que desvirtuaram vocês Meu Deus Cara foi isso O Paraná Passa uma situação Muito constrangedora Alguém Também nos viu na internet Fez a mesma coisa O pessoal do Rio Grande do Sul Fez a mesma coisa Só que A diferença do Rio Grande do Sul É que realmente Eles foram Não a família lá Virou nossa família mesmo Até hoje O prazer E no Paraná O rapaz tinha tirado Uma semana de férias Pra ficar com a gente Rodando Aí eu falei assim Não vamos ficar aqui Uma semana aqui Se não for tocar aqui Tocamos realmente Lá alguns dias e tal E Ele tinha que voltar a trabalhar E ele não nos avisou Não falou nada pra gente A gente tava assim Meio que perdido Sem saber o que Que a gente iria fazer Não sabia Pra mim tinha mais Uma semana de agenda ainda Pra mim tinha mais uma semana De lá iremos De Maringá Que era a cidade Onde nós estávamos Na verdade era a cidade de Flórida Acho que tem mil habitantes Só lá A gente tava em Flórida Do lado Acho que é uma hora de Maringá E de lá de Maringá Iremos pra Londrina Londrina Que era outra agenda Já era mais uma semana lá Só que essa agenda lá furou A pastora Ela falou Ah não dá mais certo Em cima da hora Beleza Tudo bem Aí ele falou assim Nossa vocês tem que ir embora amanhã Então porque eu volto trabalhar Aí eu falei Não você tem que ir embora hoje Foi do nada Vocês tem que ir embora hoje Só que olha como foi louco Na sexta-feira Nós fizemos uma agenda Numa igreja de Maringá Conhecemos um cara Que ele já era fã nosso Pela internet Mike Vinicius Gospa E cara A gente tipo Virou super amigos Como se já te conhecesse Há 10 anos Beleza Chegou no sábado Fizemos a agenda No domingo à noite Ele pega e fala pra gente Esse rapaz que a gente tava Na casa dele Nossa vocês tem que ir embora agora Hoje Meu era 8 horas da noite Trecho pra Maringá E São Paulo Você não encontra passagem assim Que é horrível o trecho Nós tínhamos juntado Mil e trezentos reais Mais ou menos Eu lembro assim Que era o dinheiro Pra eu mandar pra minha mãe Pagar aluguel Fazer compra E sobrava acho que pra nós Uns cem reais cada um Não lembro Uns duzentos no máximo Quando eu vi a passagem De última hora Que eu vi que era Tava dando mil e setecentos Era? Caraca Eu falei Meu Deus do céu O que é isso? Nem se eu vender meu celular Eu falei não O celular já era ruim Eu falei nem se eu vender Ele ó Vocês tem que ir embora Porque minha mãe Ela não quer ficar sozinha com vocês É uma senhorinha Cara eu chorei esse dia Esse dia foi um dos piores dias Mais da minha vida Pior sensação Eu falei cara Eu falei cara Eu falei pô Cara foi muito louco Porque eu nunca esqueço Porque eu saí lá fora Enquanto o Maicon Foi arrumar as coisas dele E tipo a casa dele Estavam cheia cara E foi na frente de todo mundo E aí tipo assim Aí eu saí lá fora né Eu falei cara Comecei a olhar pro posto assim Cara na luz E comecei a chorar Falar com Deus Eu falei Deus Se for pra ser assim Eu quero não O cara me chama Pra vir na casa dele E eu passo um trem desse Tão complicado Falei cara Não custava nada Falei ó Vamos ver amanhã Se a gente consegue Não Mas tem que ir agora Agora Vamos ficar no hotel Procurei um hotel pra vocês aqui Pra vocês não ficarem tão largados Se vira A gente fica abandonado Perdi dar Meu o que que eu fiz Liguei pra esse cara Que a gente tinha conhecido Na sexta na igreja dele Que já era fã nosso Cara dois dias antes né cara É bem falar isso É Só cara é tipo assim É igual você ir numa cidade O cara sempre do seu fã O cara te conhecer mesmo O cara conhece sua música Conhece São de 700 Você mora Você não é amigo dele Mas ele já é seu amigo Ele é seu amigo Exatamente Era isso Cara liguei cara Do nada Me deu uma louca liguei Chorando igual um louco Falei não O cara não acreditou mano Falei buscar nós lá Beleza Não tô nem agora cara Morou minha esposa aqui Mas tem um quarto sobrando aqui Foi lá buscar a gente cara Você bota fé Cara do nada Falou velho minha casa é simples Mas tem um quarto sobrando aqui Já falei com minha esposa Pode ficar em paz Vocês podem ficar o tempo Se você quiser Cara se vocês não conhecem Esse cara dois dias antes Nós iam ficar na rua Vocês estavam hoje pedindo Moeda nos farol de Maringá É isso cara Ou a gente Eu não sei né A gente não tinha Aquele negócio de hotel Não tinha Não tinha essa questão De ah vou procurar um hotel A gente ia sei lá Ia pagar passagem mais cara Ou ia dormir no aeroporto Ou sei lá Nós iam se lascar todinho Era essa Era essa Não ia pagar aluguel É Ia ser aquela bola de neve Cara eu sei que de lá né Mike A gente ficou lá uns dois dias ainda Sem conseguir passagem na casa dele Porque a passagem é cara né E ele ia trabalhar com a esposa cara E deixava a casa assim ó Fique à vontade Fique à vontade Vocês estão em casa Não existe né cara Não existe Surreal Surreal mesmo É uma coisa de louco cara Nunca vou esquecer isso Cara Você não conhece a pessoa Falei tá aqui a chave Fiquem à vontade Os preços da minha moto Tá aí também Mas se vocês quiserem ir na cidade Não sei o que Eu falei Cara a moto do cara Vai ali Tá louco Aí o Mike junto Falei não dá não Falei cara No meu gosto Tem muito isso ainda cara Tem muito isso ainda Pelo compaixão Pelo irmão cristão Pelo meu irmão Porque eles Tipo assim Ah você é o meu irmão Mike Você é o meu irmão Cara a gente fazia muito isso Meu pai fazia muito isso em casa A gente sempre Trouxe pessoas Pra ficar dentro de casa Porque a gente sabe Como é que é difícil Vinha de longe Às vezes né Pregava Ah eu sou lá do Do Nordeste Maranhão Eu vim do Pará Eu vim do Pará E tipo assim Então a gente entende Muito bem esse lado assim E cara E aí nisso foi A gente procurando passagem Passagem Não achamos Não achamos passagem Liguei pro Carlos Henrique Que é o menino Que me gravou O de Cuiabá Olha só como Ele trabalhava com passagem aérea Eu falei Cara você ainda tá trabalhando Com passagem aérea ainda Ele eu tô Ele falou Mas Mike Mas eu não tô mais orando em Cuiabá Eu tô morando no Rio de Janeiro Eu falei Rio de Janeiro Carlos É Aí eu falei Carlos Eu preciso ir embora Eu tô aqui Eu tô aqui Fora de casa Há 55 dias Estava acabando a Copa já E nós ali Eu nem vi Copa Olha até agora Eu não vi três cores Esquece Eu falei Eu quero ir embora Ver minha mãe Preciso e tal Ele Mas passagem Pra São Paulo Cara Eu acho que daqui Dois dias Talvez vai baixar o preço Mas tá meio puxado Esse trecho aí É caro Maringá é chato Maringá é ruim de preço Mais barato Tá dando 1.100 Eu falei Pelo amor de Deus Meu amigo Do céu Ó macho É o que foi o Rio de Janeiro Por 299 Os dois Quer vir pra minha casa Olha a loucura Meu amigo Que maluquíssimo Eu achei que os caras moravam no Rio mesmo Centro Os caras moravam na região do Flávio Cabo frio Meu amigo E aí cara E o Mike E aí Vini Falei Moço Falei Quero ir embora Tô cansado Sai daqui pelo menos É Aí o Mike Falei Vem embora Vambora Vambora Então compra Falei Carlos Manda então as passagens Não Então amanhã tem que passar Pra amanhã 2.900 Já mandou na hora Pronto Amanhã você já embarca Cara 2.800 Cara Só que Olha Olha como o destino é Cara Olha como foi torturante Esse voo Porque o voo fez Escala em São Paulo Guadulhos Fez uma escala de última hora Cara Ele não podia descer Porque a porra da mala Tava lá Não é Não podia descer Fala o motorista Vai descer aqui Desce no próximo Desce no próximo Pousou Desci na minha casa E voltei de novo Nem deixou Pousou Cara Só que a aeronave Como tinha que limpar Descemos E ficamos num saguão De Guarulhos Esperando Próximo Até limpar Cara Não deu vontade De dar um perdido Oxê O Mike Falei na hora Falei Vamos dar um perdido Esquece em mala Vambora Mas nós dois Cansados Cara O Mike Falei Pior que nossas coisas Tá lá CD A gente tem que ir Para as igrejas Cantar ainda Lá no Rio de Janeiro Ligar pra mãe Vim dar um tchau Pra nós Cara Tipo A nossa vida Tava dentro das malas Tudo Isso é tão verdade Tava tão pensativo Em querer ficar Que o meu amigo Falei Mano Você tem que olhar Tentar pegar nossa mala No aeroporto Ele Vocês não são doidos Eu falei Por que Eu saí de Cabo Frio Pra ir pro Rio de Janeiro Duas horas e meia Esperando vocês Vocês não são nem loucos De fazer isso Falei Vim Ele tá lá Ele tá no aeroporto Diz que Cabo Frio Eu não tinha nem dimensão Que era o Cabo Frio Mas pro Rio Mano Eu pisei em São Paulo Só pra dar um Enfim São Paulo Rio de Janeiro Primeira vez no Rio de Janeiro Quando a gente chegou no Rio de Janeiro Assim Que negócio assim Tudo diferente né cara Mais quente Cara Já cheguei com vontade de ir embora Calorzão Aquela coisa toda Eu falei Maico do São Onde nós veio parar Eu pensando assim comigo Eu falei Mano Que loucura Estrada Estrada E não chegava nunca Esse Cabo Frio Não chegava nunca Chegando em Cabo Frio Falei Carlos E aí como é que tá Tá na igreja aqui Ele não Achei estranho Já quebrou nossas pernas Eu falei Não mas ó Tá eu e o pastor Eu lembro disso Falei Tem um pastor Tem um pastor Aí eu vi o pastor fumando cigarro Eu falei Eu falei Eu falei Esse é o pastor Não E nós procurando o pastor E o pastor de brinco E aquelas coisas Fumando um atrás do outro O pastor passando na aguila Tá ligado Nós assim Nós Ah eu falei assim O que que tá acontecendo aqui Cara Deu um nó na mente Na hora assim Ele falou Vamos explicar pra vocês É o seguinte A gente veio igual vocês Pra Cabo Frio Mesmo sonho Chegamos aqui na ideia De viver um sonho gospel Chegamos aqui Todo mundo fechou as portas pra nós Pastor Wilson Meu marido Meu marido Tem todo final de semana Meu amigo É meu amigo Rio de Janeiro pra festa Os meninos gostam Aí chegamos bem nessa vibe Fazendo muita festa Festa quase todo dia Eles iam cobrir E nós iamos juntos E o nome do programa deles Era Programa Vibe E era só Cara eu sei que a gente Começou a acompanhar Começamos a acompanhar Nas festas As coisas Nunca esqueço Cara Vocês se esquecem Se você tá com alguma coisa Secular Eu falei Manada cara Só com o Jorge Matheus Mas assim Se eu tiver a letra Eu canto Cara Que aqui no Rio de Janeiro Não tem sertanejo Não tem sertanejo aqui Cara E gospel aqui Tá meio difícil As igrejas Gospel aqui Não vai dar É mais aquelas músicas Mais do reteté Não sei o que E sertanejo Ó Entra no Cifra Club E começa a tirar Então que o negócio Foi desse jeito Mas foi desse jeito Cara Tem um negócio aí Pra nós fazer Vamos fazer Vamos sair aqui Um negócio Aí pegou o violão Lembra que pegou o violão Canta qualquer coisa Vocês conhecem de sertanejo Não precisa cantar lá É né Pro DVD do Jorge Tava estourado Aquele Jurelê Jurelê Nossa Aí cantou lá As músicas assim Cara isso aí Dá pra nós fechar um Fechar o Fechar o quiosque Aqui mais na beira Cara da praia Bora Os quiosques Falei Mãe Não é que o cara Fechou o quiosque Nós chegamos Nós chegamos na quarta Quando foi sábado Fazendo show O sertanejo Meu Jesus Caraca Cara E só O nosso repertório Só era Jorge Matheus E João Bosque Vinícius Jorge Matheus E João Bosque Se tivesse mais A gente não tocava Porque a gente não sabia Sabia Não sabia cantar Os pessoal Ah eu quero cantar Bote Azul Não vai cantar nada não É só Jorge Matheus Mas não sei cantar Bote Azul Tu tá louco Tu não canta sertanejo não E eu Cara E a gente entrou Numa vibe E aí na próximo dia Vamos tirar Bote Azul A gente entrou Num rolo Compreensou Que foi assim Foi puxando a gente Aquilo ali Sabe A ideia era só o que Um quiosque Ganhar dinheiro Mandar pra mãe Mandar pra minha mãe Por que Nós tava fazendo o gospel Mandar dia pra minha mãe Então não podia parar Aquilo ali Eu não podia Tinha que mandar Ah ué Cortar a renda E sempre após o culto O pessoal tirava foto nossa A gente pegava as fotos Subia no Facebook De repente Era um pé na areia De repente Cara Minha mãe Do nada Me manda as fotos Meu filho É só do cu de hoje Não E a gente não vai lá No quiosque Essas irmãs Estão com um short Muito curto Eu falei Mãe Aqui em Rio de Janeiro É diferente A doutrina A doutrina O pessoal Não gosta muito de foto Mãe É um pessoal mais conservador Pessoal mais frio aqui Cara Meu E o pau torando Vai na praia Ri Vê se larga De besteira E o pau É Mike e Vinicius Cara Detalhe Não sei Mudamos o nosso nome Pra não ficar manchado no gospel Era Michael e Vinicius No gospel A gente pensou Cara Vamos mudar o nome Se não a gente vai Se a gente voltar a cantar gospel A gente não pode se queimar A ideia era Nós não iria largar o gospel Não queria largar Era só 30 dias de Só pra ganhar dinheiro Só Pegar dinheiro Ninguém viu Ninguém bateu foto Vaza Meu amigo Não deu De repente De Mike e Vinicius Virou Lucas e Renan Meu Deus A pior merda que eu fiz na minha vida Foi criar esse perfil Eu criei lá Peguei o e-mail Peguei o e-mail nosso De Mike e Vinicius Não existe Lucas e Renan ainda? Rapaz Não sei se existe Se existe Deve existir Peguei lá Tinha um e-mail meu antigo Tipo Mike e Vinicius Bem antigo Um e-mail lá A merda que o Mike fez Peguei o e-mail Coloquei lá E criei lá Mike, Lucas e Renan Não é que o e-mail Puxou todos os meus amigos Do gospel Todo mundo gosta Todo mundo A merda que o Mike faz Lógico Os irmãos falando Nossa, mas esses Parece os irmãos Lá da igreja Não é? Cara, isso aconteceu real O pessoal do sul, cara Meu Deus Meu amigo Cara putasso Que? Aí começou as pernas O que que aconteceu com vocês? Tá louco? Então o que vocês fizeram aqui Foi mentira Ou o que vocês falaram Que era mentira Nossa, cara Aí quebrou as pernas Eu fiquei mal Falei, Vinicius Vou embora Cara, e a gente tava tipo assim Nós só estávamos cantando, cara É Nada mais A gente só tava cantando, velho E enchendo Cara, não Cara A gente ficava trancado No quarto o dia inteiro Vocês não tem noção De Deus A casa dos caras Uma bagaceira Mulherada Cachaça Mulher Entrando e saindo Nós trancado, mano Trancado dentro do carro Juro por Deus Isso é real Tirando bote azul Tentando aprender as motos Cara Juro por Deus Caso eu chegava assim Fazia assim, ó Goianinhos Vocês são Vocês são bicho do mato, hein? É o Juninho com a bola Meu amigo Aí não tinha só o Juninho, não Mas tinha umas quatro Juninho Lá, assim, ó Imagina Oi, vocês são do mato De jeito, velho E noi, Maicon, não abre Não abre, velho Não abre Eu abri a porta de manhã Mulher Dormida assim Mulher virada no chão Cachaça Mano, parecia o filme Do American Pie Eu falei, que isso, cara? Igualzinho, mano E a gente nunca tinha vivido isso Os caras falando A gente tem que orar mais Que a tentação tá brava Cara, os caras acordavam Meio dia Duas, três horas E eu e o Maicon acordavam cedo Aquela Falei, cara, que bagunça Que virar de chave é essa? Eu falei, cara O que a gente vem fazer aqui, velho? Tá, Vinícius Aí você conta pra gente Que momento que você cedeu a tentação Porque assim Essa parte já entendemos Você não tá entendendo Que eu tô enrolando Essa parte Quando é que os goianinhos Abriam a porta? Quando que a chinela Começou a cantar no Rio Quando a menina Puxou o Vini Pelo pescoço Cara, a pior coisa Foi a menina falar Nossa, vocês são tão bonitos Começou aí Aí eu falei, ah, beleza Obrigado, né? E todo Me achou bonito Cara, aí eu já saí Aí o nosso amigo viajou Aí, ah, vamos fazer uma festa Pra ele Pra ele ir pra Cuiabá De novo, né? Porque ele ia lá Resolver umas coisas dele lá Do filho dele Beleza, bora fazer uma festa Pra ele Não, toma isso aqui Isso aqui é docinho, cara Vem cá, Vini Não sei o que eu falei Mano, eu não tomo essas coisas Nunca, mano Nunca tinha tomado nada Eu vou tomar um Sei nem que Não, toma aqui Aí a menina já veio Ah, então aqui comigo Divide o copo Falei, ah Meu amigo Três gole Vou dividir o quarto Também, bora Começa assim, né, cara? Cara Tipo, literalmente A merda começou aí, cara Porque de festa, cara Os caras Era todo dia Era todo dia Mas só que era Tipo assim Era todo mundo muito profissional Mas no Rio A gente arrumou banda profissional Arrumou tudo, cara E a gente começou a fazer as casas Lucas e Renan Lucas e Renan E os caras divulgando Lucas e Renan Nessa, minha mãe liga pra nós E fala Tem um empresário aqui Querem falar com vocês Meu Deus E nós em Rio de Janeiro Aí eu falei Ah, mãe Empresário? Como assim? No gospel, mãe? No gospel? Não, secular Eu falei O secular? Eu falei Ah, esse cara tá mentindo Esse cara tá me vendo? Eu falei Meu Deus Você viu que ele tá aqui no Rio de Janeiro? Minha mãe não sabia de nada, viu? Até o momento Minha mãe Ninguém sabia que a gente tava tocando Tá na igreja ainda Aí começou a surgir umas fotos Nossas na praia Falei Mãe, é culto e evangelizando O pessoal na praia A gente tá tirando o pessoal do pecado Mano, se não fosse assim Não dá Minha mãe É tradicional Nós tínhamos que dar um jeito de driblar Mandar dinheiro E depois nós vamos pra casa E volta normal, viu? Cara, até violão a gente comprou lá Coisa mais louca Imagina o trabalho do Michael Ter que falar com a mãe Tirar o povo do pecado Acordar o Vinicius da Cana Quero falar com o Vinicius agora E o Vinicius lá Com a menininha lá Já todo apaixonado Todo besta, cara Pião apaixonado Aí me ligou Mãe, passa o meu telefone pra ele então Mãe me passou Me ligou E quando ele me liga Ah, tem uma proposta pra vocês No secular Falei, ah, não tô precisando não Não quero não Eu canto gospel e tal Porque eu não queria realmente É, não era a nossa Mano, não era o que a gente queria Falei, mano, isso aqui é muito bom Mas isso aqui você se rebenta, filho Isso aqui você não toma cuidado Não, e os caras queriam alugar uma casa maior Com piscina, com quarto Falei, meu amigo Eu não presto pra essas coisas não É, meu céu Eu já tinha merecido já Não, e eu e o Michael lá Ainda mesmo assim Mesmo eu tentando Ainda tava assim, ó Falei, mano Tem coisa que é inadmissível Tem coisa que eu falo Isso aqui eu não posso Eu não vou Porque se você for Não, porque se você for Não, porque se você for É difícil você sair daquilo ali Porque é viciante, cara São coisas tipo assim Pô, balada direto Mulher, aquelas coisas Cara, é viciante, velho Não adianta o cara falar pra mim Ah, eu consigo Mentira É um trem que é difícil controlar, cara E você novo Pô, acabou de ser dele O Vinicius da dupla Ele é o mais Influenciável, né, Vinicius? Ah, meu Deus do céu Ó, Vinicius, ele tá pedindo Ele tá pedindo Ele tá pedindo É, então Não, é, falando sério mesmo O Vinicius, ele é o cara mais voltado à curiosidade O pecado da cara Curioso Eu não sou tão Porque eu sou o mais velho O Mike é mais velho Eu sou o mais velho, mano Então eu já tenho que olhar meu irmão Como se ele fosse meu Tipo, não meu filho Mas assim Pô, sou o mais velho É que meu pai ensinou assim Meu pai ensinou assim O mais velho Sempre vai cuidar Então se ele tava com dois copos Eu tinha que estar com metade Um pouquinho Só pra falar Mano, eu tô junto aqui na vibe Mas... É, o Mike, ele sempre foi... Tá com duas meninas? Uma em cada copo? Vou botar uma no meu Vem cá Porque eu tenho que cuidar do meu irmão Ô Vinicius, vem cá, meu amigo Eu vou te ajudar, meu irmão Vou te ajudar Eu tô com duas no meu copo Eu tô com uma, meu irmão Eu sempre tive medo Daquelas coisas de Beber demais Fazer muita loucura E depois Sempre se ferrar A gente se ferrar Sabe? Eu falei, mano Com a gente não vai acontecer, filho Eu vou ficar suave aqui Isso é verdade E eu vi eles lá Muito loucos Todo mundo Os cinco Eram os quatro, né? Era Era o Carlos Henrique Inclusive, cara Ele foi um grande amigo assim No gospel Ajudou a gravar o CD Levou nós pra lá Achou a passagem mais barata É... Aconteceu tudo isso aí Aí o Silvio ligou pra nós O empresário Não, eu sou de São Paulo Eu falei, pô, São Paulo Onde eu moro? Eu falei, caramba Nós tá sem... Oxa É o seguinte Eu tenho uma proposta pra vocês É... Eu falei, tá, mano Nós estamos no Rio de Janeiro E tal Eu vou voltar pra casa Nem tão cedo Ele, não tem problema Eu vou aí Eu falei, você vai vir aqui? É, eu sei... Vocês estão... Mas tá onde aí? Tá pro frio Falei, ah, vamos se encontrar Em tal lugar Ah, vamos se encontrar Num shopping da Barra Não sei o que Falei, foi aonde? Falei, cara Os caras, vamos, vamos Falei, pô, mas dá três horas De carro Meu amigo No outro dia Aí, beleza Ah, vamos lá encontrar o empresário amanhã Fizeram a festinha à noite Ah, bagaceira Foi virado Meu, os caras Foi tudo virado, velho Meu Deus do céu Esse empresário Ele tava indo atrás Do Michael e Vinicius Ou ele tá Vindo atrás do Lucas e Renan? Sem saber que a gente já tava... Que vocês já estavam totalmente desvirtuados Olha ele na reunião Eu sei que vocês são gospel Nunca cantaram sertanejo E nós assim Aham Todo mundo assim Todo mundo assim, ó Cuspindo as coisas Mas eu tenho uma proposta pra vocês Assim, nós assim, ó Topo? Aham Aí Não, peguei a vontade Isso aí que você comeu o quê? E nós um trem muito caro assim Um trem Todo mundo azul de fome Uns três desmaiados Vendo vomitando a estrada inteira Porque tinha ressaca braba E nós Aí Fiz a proposta pra nós Assim, sabe? E Pra mim pro Vinicius, né? Mas eles estavam juntos os meninos E eles estavam apoiando a gente Então assim A gente quis levar todo mundo, né? A gente falou, mano Vai entrar todo mundo junto Enfim, eles viram tudo Falei, ah, mano Vamos lá Não conheço um empresário Vocês vão que vocês ajudam a nós Aí ele fez a proposta Colocaram uma proposta Que seria muito boa pra nós Pro meu irmão E que era pra mudar a chave Virada de chave mesmo, assim Se a gente já tinha recebido Alguma proposta, assim Desse nível E achamos muito interessante Ao ponto de Tipo, cinco dias depois Já estávamos em São Paulo Pra vê-lo novamente E poder Leu novamente Dar umas mensagens no contrato Mas já ia na ideia De assinar Cara, foi tão louco Isso aí que Nesse período que ele foi embora E que voltamos pra Cabo Frio Ele ligou pra gente Falou, ó Eu tenho umas músicas aqui e tal Eu queria que vocês gravassem Não sei o que E aí eu e o Maicon falou Vamos fazer umas músicas É, se der certo o contrato Já tem umas músicas que gravar já E eu sempre Só que a gente foi muito assim Pô, gravar muitos outros Cara, a gente gosta de cantar O que a gente gosta, né, cara E aí Eu falei, não Nós somos compositores e tal Eu posso tentar fazer umas músicas Não, mas já tem o hit aqui Já tem uma música Só tinha com Só feito música gospel Então não sabia como é que ia O que ia sair, né Eu lembro que eu tranquei no quarto Lá de Cuiabá Ô, de Cuiabá não De Cabo Frio É muita cidade, tá vendo? Meu Deus Não, realmente Vocês são o Maurício Cubruso Brasileiro É misturando o Maurício Cubruso Com a Regina Casera Rapaz, já vem de quase todos os estados Meu Deus Praticamente Trancamos no quarto lá A mulher lá fora lá Fazendo um festinho Nós trancamos Nós trancou lá O Ieninho Dessa vez Dessa vez Dessa vez não teve chamado Mais de Juninho não, filho O trem ficou Resenha Pega o nome Resenha Aí primeira música Saiu foi isso aqui, ó Ah, verdade Então o pezinho aqui tá Só naquela, vai Dá um som maior Dó Alô Como é que você está Sei que são duas da manhã Tá tarde demais Decide ligar Aí fizemos essa música Que é a duas da manhã Que é a que estourou Que é a música Que estourou a gente É isso aí Todo mundo que conhece Mike e Vinicius Veio por causa dessa música, cara Que eu já tinha ouvido também Exatamente Essa música foi incrível Porque Primeira que vocês fizeram Primeira 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 Fizemos em Cuiabá Essa música Cabo frio Cabo frio essa música Com todo respeito Vão ter rabo assim no inferno Com todo respeito Porque assim Que animal, velho Porque assim De verdade As coisas encaixaram muito, né Sim, sim Cara E foi engraçado E tudo porque Ele falou assim Não, já tem uma música Para vocês E eu falei Pô, mano E aquilo destravou Uma chavinha na gente Ele falou Cara, vamos fazer nós O Mike falou Cara, a gente tem que fazer Uma coisa que o povo vive Que o povo gosta Não adianta a gente fazer O que o povo Gravar um trem Que o povo não quer ouvir Vamos fazer o que o povo gosta Vamos fazer história História O cara é apaixonado por alguém Que não esqueceu E nem ela também Mas Ela está com um tal Ela está com outro E ele também está com outra Porém Eles se gostam Eu acho que vai rolar isso aí Eles se gostam Eu acho que no final vai dar certo Os dois vão se Aí nós colocamos No finalzinho Pode passar dez anos Mas eu vou te esperar Pronto Quando terminou a música Eu falei Fecha uma música Nossa Boa, legal Gostamos Aí Vamos para Fizemos outra música também Fizemos duas Menina Linda também Fizemos Menina Linda também Só que Chegamos em São Paulo Ele falou Levamos nós no escritório dele Tudo mais Inclusive até hoje Nosso empresário É o Silvio Rodrigues É o mesmo empresário até hoje E chegamos no escritório Conhecemos toda a equipe dele Tudo mais Ele Se fizer alguma música Fizemos uma duas da manhã Aí canta uma duas da manhã Pessoal Cara, que música, hein Pessoal Fizeram agora Fizemos ontem É, ontem de ontem A música Cara, vamos gravar essa música Então Quando a gente solta na internet Essa música Eu nunca esqueço Primeiro dia Deu dez mil acessos Primeiro dia Primeiro dia Foi Dez mil, cara Falei Nossa, meu gospel Era mil por mês De três em três meses Segundo Aí fechou o mês Trinta mil deu Final do mês Trinta mil Nunca esqueço Trinta mil acessos No final de um mês Eu falei Cara, essa música é boa mesmo Trinta mil e tal E foi subindo Não parou de subir a música De repente ela disparou Ela tava meio travada Tipo, quando deu cinco meses Foi pra um milhão Eu falei Cara, a música é hit A música é hit A música é hit Começou a crescer Foi pra dois Eu falei Quando chegou em dois Dois e meio Eu falei Nós temos que fazer O clipe dessa música Não é normal Tá indo muito Ela começou a crescer De maneira lenta Mas depois foi disparando Começou a dar tipo Por dia Vinte mil Vinte mil por dia O orgânico dela Tava aparecendo Como se fosse pago Sabe O tráfego dela Exatamente Tava muito assim Tava muito alto Aí falamos Man, a música é boa Ao invés de lançar outra música Vamos fazer o clipe dela Que o pessoal gosta Essa música Não tem clipe Aí fizemos o clipe Fizemos o clipe Com um vídeo Já com dois milhões e meio Um vídeo de áudio É Só letrinha passada É Aí fizemos o clipe Com um mês e um milhão Falei Nossa É a música Aí foi, mano Aí foi hoje Isso 2015, né? 2015 Ela tá com quanto agora? Tá com muito, né? Tá com Quarenta? Trinta e oito milhões Só um vídeo, né? Trinta e oito milhões Só um vídeo Só um vídeo Só que no Facebook No Facebook Nós temos mais de cem milhões No Facebook, cara Que loucura No Facebook Que mundo louco, né? E aí vocês estavam parados Só, tipo, compondo E vivendo E essa música rodando na internet Ou vocês estavam fazendo show Rodando também? Essa música fez a gente fazer muitos shows Inclusive em Barretos Em 2000 Era Barretão 15 Foi 2015 É, isso Depois dessa música A gente gravou o nosso primeiro CD em estúdio Foi com o Neto Schaefer Que é o produtor do Jorge Matheus hoje, né? Que inclusive abriu portas Pra primeira dupla Gravar a música Que foi também O Jorge Matheus, né? O Jorge Matheus Assim, ninguém conhece a música Mas canta só um pedacinho Dessa música aí E quando eu descobri Eu confesso que eu fiquei um pouco assustado Que é a música que eu mais gosto Do Jorge Matheus E, cara, se bobear É uma das que mais estouraram deles, né? Foi, na época foi E você me pedir Pra ficar pra sempre com você Nem vou pensar das vezes pra te responder Você sabe que eu vou Vem, senhor Vem, senhor Vem, senhor Vem, senhor Pego minhas coisas Sem voo Fica pra sempre Sempre com você Cara, mano, animal, velho Cara, essa música Que foda, velho Foi feita Sobre medida Essa música Sobre encomenda A gente nunca tinha feito música Pra nenhum artista gravar Nunca Nunca O Neto falou assim Ó, vocês são compostores, né? A duas da manhã é foda demais Cara, faz uma duas da manhã Pro Jorge Matheus, vai Faz uma duas da manhã Faz uma duas da manhã Pro Jorge Matheus Cara, uma coisa que eu quero perguntar Estourou Duas da manhã Arrebentou Aí veio o Jorge Matheus Vocês já avisaram a mãe de vocês Que não é mais gospel? Já, cara Foi quando a gente levou o contrato Pra ela Não, hoje ela Ou ela ainda tá achando Que é evangelismo Não, não Hoje ela Minha mãe foi É detalhe, seria legal Se lembrar disso aí Porque foi assim Chegamos em Do Rio de Janeiro E falei Mãe, não tem empresário Que a senhora passou o telefone? Então, ele tem uma proposta Pra nós no No sertanejo Ela Como assim? É Sertanejo Secular, mãe É Entendi Aí nós Mãe, vamos lá conversar com ele Porque a proposta é muito boa Vai mudar a vida nossa Vamos poder mudar de casa Inclusive nós tá tentando mudar De uma casa pra outra E não conseguia de jeito nenhum Falei, mãe Se a gente for lá e tal A gente já consegue mudar Pra aquela casa Que a senhora quer mudar E tal E ela Ficou meio assim E nós Foi lá no CIO Mas mudar Mas mudar Você desmudar Tipo semana que vem Assim? É Tipo, é rápido É, mano Só pode até lá Falar com o dono lá Que senão vai querer alugar Lá em cima lá Rapaz Foi desse jeito mesmo De onde deu, né Vinícius? Foi Bem rápido Falamos com empresários Expliquei toda a situação Nossa financeira Falei, ah sim Assim, assado Ele falou que dava pra fazer O que não dava E foi feito um acordo Um contrato E um acordo, né E nos ajudou muito Nos ajuda muito até hoje Nosso empresário É Na questão de De manter as coisas E tudo mais Ser um grande parceiro Nós não temos que reclamar Sobre a carreira Maico e Vinícius A gente passou por muita coisa São sete anos Com o mesmo empresário Acreditando num sonho junto Então passando por muita coisa Nesse meio tempo Conhecemos muitos outros artistas Que queriam nos contratar Nos empresariar Posso falar aqui de um exemplo Luan Santana O dia que ele me ligou Que ele falou que era Luan Eu não acreditei Eu desliguei na cara dele Entendeu? É, pegadinha Pegadinha Aí o cara me chama No Instagram dele oficial Sei lá, tinha 10 milhões de seguidores Eu falei Cara, era o cara, velho Eu desliguei na cara do homem, meu E o Luan Santana, na época Era o maior do Brasil Junto com o Jorge O Gustavo não tava desse tamanho Que tá hoje Era o Luan Santana Primeiro artista do Brasil A realmente fazer o trem virar Falei, vindo o Luan Ligou pra mim, cara Ele, que Luan Luan Santana, doido Ai, que Luan É o homem do meteoro Luan Tá boa lá Falei, vai saber, né Como é que achou O número desse doido aí Ah, o Luan me liguei Tudo bem, cara Luan Pô, vocês são muito diferentes, cara Vocês merecem muito mais espaço A voz de vocês é muito Vocês É Vocês tem tudo pra virar uma tendência Pelo estilo músico Pela voz de vocês E aquilo mexeu muito com a gente A gente falou Cara Coisa que o nosso empresário já falava E assim Conhecemos muito O lado artístico Fizemos amizade Cara, conhecemos o mercado sertaneiro, né Além dos artistas A gente conheceu como funciona Como é Realmente Como é que funciona mesmo assim Vivendo, cara A gente tava falando ali fora Acho até da hora de comentar isso Como o sertanejo é diferente Nessa questão de Não sei se é só união Mas como de De divulgação E de marketing É É muito diferente como funciona Né Dos outros Dos outros ritmos, né Cara Sim, o sertanejo tem aquela questão De unir todo mundo Num só propósito Não é simplesmente por amizade Eu vou unir com você Por quê? Porque eu vou colocar Um milhão nessa música Ah, vai colocar um milhão nessa música Então eu venho com o meu nome Então eu venho com o meu nome Que tá em alto Eu tô estourado aqui Você aproveita Faz ali Os empresários Faz ali uma Uma união, né E realmente, cara Quando acontece isso Você tem o dinheiro Com o artista E vem o artista estourado A coisa explode De uma maneira Que você É que o sertanejo Faz tudo muito bem amarradinho Muito bem amarradinho O sertanejo Ele sabe unir o marketing Ele sabe unir a música boa Ele sabe unir os artistas certos Ele sabe que O sertanejo em si O gênero sertanejo Tem que tá em alto Então é por isso Que os caras fazem tudo isso Hoje em dia Se você pegar as playlists Hoje de Spotify O sertanejo Já não tá mais em primeiro Teve agora Com batom de cereja Tá segurando Mas antes tinha qual O sertanejo Mas que tava em alto Tá, tá vindo piseiro Tá vindo não sei o que Funk, não sei o que Então o sertanejo Mas sempre vem É isso aí Era isso que eu ia falar agora Dominamos durante Mais de sete anos Cara, assim São Paulo São Paulo tinha Muita balada Muito bar De muitos ritmos Era muito variado Cara, nos últimos Dez anos Provavelmente A maioria dos lugares Ou fecharam Que eram de outros ritmos Sim Ou trocou pra sertanejo E vamos aí Entendeu? Então todo lugar Qualquer que fosse o bar Tinha uma noite de sertanejo Ou duas ou três Ah, pra você ter noção Nós fizemos Bastante shows No Lapa 40 Graus Quando foi inaugurado Aqui em São Paulo E não era uma casa sertaneja E aí Todo sábado Todo sábado Era sertaneja E a gente fazia lá no Lapa Então é Teve que Eles tiveram que adaptar Porque o público Tava gostando Teve que ser adequado É isso aí Tava querendo isso O universitário Veio com muita pressão Cara Foi um trem que ninguém explica Não tem como E a maioria vem Tipo sempre com outros artistas Sim Sempre tem um novo Sempre vem inovando Talvez assim Vocês foram dos poucos Que tipo Apareceram pro cenário Meio que do nada Entre aspas Sim Que a maioria Sempre faz um feat com alguém E já estoura E estoura depois disso A partir dessa Música o cara estoura Mas Cara pra você ter noção A gente tá fazendo feat agora Cara Depois de sete anos Depois de sete anos A gente tem músico Nós temos gravado agora Com a Maera Maraíza Soltamos ainda Tá guardada Tá guardada Cara Que virou Que massa Nós esperamos muito certo Para as coisas Porque o cenário Como tá tendo pandemia Então o momento pra investir É o momento de O que fala É Pra sair fazendo show Né cara Tem que ser quando você puder É complicado Quando voltar Volta com pressão mesmo E segurança total também Exceto o caso Que a gente tava comentando Agora há pouco Também do batom de cereja Cara O que foi isso A gente tava brincando Pro Vinicius entrar no Big Brother Ano que vem Que ele tá Tá malhando Tá malhando Tá fortinho Tá querendo Tá claramente querendo Fazer bronzeamento artificial Pra aparecer de sunga branca No Big Brother Inclusive no nosso novo clipe Ele tá sem camisa Lá Aí vocês tão apelando Aí o cara agora tá Eu não tirei não Eu falei Não Eu não Sai pra lá Essas coisas da igreja Não Mas essas coisas aí É coisa de produtor Ou tradicional ainda Mas é Sem camisa Mas só pegou do pescoço Só o trapézio Só o trapézio Não rola um mamilo No clipe Não teve muito isso não Mas esse negócio De estourar a música Desse jeito Igual Rodolfo fez Cara Que O que que explica isso Cara Desse O sertanejo Tem aquela questão Exemplo Tá falando ali né Entraram quantos artistes Esse ano lá no Big Brother Teve mais de quatro cantores né Só cantores tinham uns quatro sim É isso aí Exatamente Projota, Karol Conká Pouca, Fiuk Rodolfo, Fiuk É isso aí Pelo menos esse que eu lembro de cabeça Projota falou também Então é isso mesmo E a todos os artistas que entraram lá Você pode perceber que alguns Nem lançaram música Lançaram depois que saíram E o É o caso da Karol Conká E o Rodolfo Já tinha um DVD Acabado de ser gravado Soltando aos poucos Durante o programa Ele fez o lançamento Da música Exatamente junto Com o pessoal aqui de fora Gente não tinha Engraçado Foi até sincada né Foi sincronizado Ele começou a cantar Os pedacinhos lá dentro Tocou na primeira música Tocou na primeira festa Foi na festa dele Foi na festa dele O que aconteceu mesmo Foi na festa dele Foi aonde eles deram oportunidade Pra ele cantar E aí ele ensinou A coreografia Pras meninas Ele sabia que essa era Música de trabalho Porque ele tinha lançado Por isso ele tinha cantado outra Forçado outra Mas ele sabia Era essa a música Porque foi conversado antes Foi feita uma reunião Já foi programado Pra instalar Exatamente E cara É um negócio impressionante Porque assim Eu não sou ligado em sertaneiro Eu não sou um cara musical Não sou ligado em Cara no dia seguinte Do programa Eu tava com essa música Na cabeça Cara Cara Eu acho que você E o Brasil Inclete demais Porque Eu acompanhei Cara Então assim Eu vi desde os 20 milhões Falei tá lento ainda Falei tá um pouco lento Só que De uma hora pra outra Virou a chave E falei por isso Falei vim Já tá dando Tipo Meio milhão por dia já De repente Um milhão por dia Falei Estourou agora Agora estourou Estourou e vai embora E foi mesmo Depois passa os 40 milhões Mano Não tem quem segura uma música Cara Mas é igual eu falei O Rodolfo Além de ter Soltado essa música Lá dentro E ter feito tudo isso Ele foi um cara Que ele Tipo Ele teve que ter jogo de cintura Mas teve que ter uma linha de cintura Lá dentro Teve que ficar focado Porque se ele vacila Cara Isso poderia tanto Queimar ele Tá ligado Ele foi meio neutrão Durante o tempo Exatamente Exatamente Depois ele começou Ficar Ele fez umas cagadas No final Mas na hora que estourou A música Ele era neutro Tranquilo Exatamente Amigo da Juliette Amigo da galera Acabou Fez o certo Se queimou depois ou não Mas fez o certo É a questão de se queimar É muito interpretativo Ele colocou acho que Três músicas deles No top 10 do Spotify Três A Anitta Era a última Que tinha feito isso Que tipo Ela é um case E aí você pega Você faz uma festa O pessoal falando O pessoal falando assim Antônio voltar Pro Rodolfo sair Escutando Batão de Cereja Foi algo muito louco O tanto que a música foi tão forte O tanto que a música foi forte E é isso aí E assim O que ele queria Ele conseguiu Ele fez uma coisa que Eu acho que todo artista Queria fazer o que ele fez É sair de lá Tipo assim Pô Foi complicado Mas saiu bem Ele conseguiu reconhecer o erro As pessoas entenderam ele E o mais importante Era a música Você vê que ele só fala Da música dele No Instagram dele O tempo inteiro E é o que eu faria também Cara O meu foco é a música Porque viver de imagens Tudo vai passar E nós queremos deixar o que Pô O que eu faço é música Eu quero que a minha música Marca as pessoas A dupla saiu em outro patamar Essa que é a loucura Mudou a chave Mudou a chave Assim que eles saíram Do nada Já gravaram O Wesley Safadão Já veio gravar com eles Todo mundo quis gravar com eles Porque os caras estavam em alta Isso é o mais normal Mas o Safadão é ligeiro também É nada Tem as 10 músicas Que estouraram Aí o Safadão Fala Vem gravar aqui comigo Que é óbvio Que ele bomba a música Ele ajuda a bombar a música Mas ele sempre está no hype É aquela questão De você unir o útil ao agradável E fazer acontecer Pode ver Mano Nunca dá errado Um fit Com um investimento Tudo bem Tudo bem amarradinho Porque os dois se dão bem Sabe Uma vez ou outra dá ruim Só tem um artista Até hoje Que fez uma parceria Que não se deu muito bem Foi Marcos e Bellucci Junto com o Safadão Onde o Safadão não era tão conhecido Lá de carro Não sei se você lembra disso Na música É 100% 1% 1% Aquilo ajudou muito mais o Wesley Do que o próprio Marcos Bellucci Ficou muito mais marcado Como uma música do Wesley Do Wesley Porque sempre tem aquela faixa ali O pessoal fala que não Mas quem é do meio igual eu Eu não sou do meio Eu não sou amigo deles De ninguém A gente sabe que foi sim O Marcos Bellucci A rádio deles Era incrível Eles eram o número um De tudo que eles faziam Eles vinha com o domingo de manhã Primeiro lugar disparado De repente vem 1% vagabundo Os caras Opa, vamos manter Em primeiro lugar de novo E manteve Só que tinha quem junto O Wesley O Wesley que era do Nordeste Estouradaço Mas pra cá Era algo tipo assim Meio que novo E bom pra galera Era algo Um som diferente Uma voz diferente Foi nossa Foi um regaço Mas será que o Marcos Bellucci O safadão brigaram Depois disso? Não, acho que não Mas eles falam sobre isso Certeza que eles falam sobre isso Que ajudaram o Wesley No Brasil Foi muito mais pra ele Vamos aproveitar Já que não brigaram Mas a gente vai aproveitar A gente tem treta A gente pode Não teve treta Mas podia ter tido A gente pode aproveitar Temos aqui um quadro Que é assim É a treta dos artistas Treta de celebridades E tal Que é o seguinte Temos aqui um baralho Que tem assim Das coisas mais variadas As pessoas mais variadas Que vocês possam imaginar Que a gente vai tentar Encontrar Quem ganha a briga Não precisa ser uma briga No soco Pode ser uma briga Tipo Quem tem mais seguidor Pode ser também Mas quem tem seguidor Carisma Quem tem mais carisma Quem é mais estiloso Deu uma embaralhada aqui E coisas banais também Escolhe cada um Escolhe uma aí Vamos lá Vamos ver Vamos ver Vinícius Quem é que você traz Pro ringue Vocês conhecem? Conheço Mais ou menos Depende Mostra pra aquela câmera aí Tem um É tudo uma cara do outro Carluxo Carluxo Bolsonaro Carluxo É o mais caricato da família Cara eu acho que ele tem um São tudo uma cara do outro Agora eu acho que eu tô perdido aqui agora Tem um que é deputado Tem um que é senador Esse é o vereador federal Vereador que trabalha em Brasília Qual que é o seu? Bota ele na mesa Rapaz Carol com Carol com Ah Meu Deus Meio aleatório Puta briga bacana Cara Cara agora vai dar um pau aí Olha Eu acho que Se tem alguém que Ganha em Impopularidade da Carol com Talvez seja O Carluxo Carluxo Será que ganha Tem mais que Impopularidade Ah eu acho que tem Ah Carol com Num paredão entre os dois Eu acho que Ah ele sai Eu acho que ele sai Eu acho que ele sai Ele vai perder Ele vai perder dois pontos nessa Pode ser Sai não Sai Sai Certeza Sai Sai cara Rapaz Só a Globo meu filho A Globo transforma Ela A Globo vai transformar E ela Mas de bruxa A rainha assim É verdade Carol com Car virou uma queridinha Da Globo Do nada assim A mulher que era Vocês perceberam que ela Ela mudou até a cor de cabelo A sobrancelha Tudo Até o estilo Mas do cabelo também O jeito de falar É Ela imprincisou Cara como é que uma pessoa Sai de odiada Cancelada Dá um dois meses Depois volta com uma queridinha Mas da Globo É um trem muito louco Mas o pessoal Igual ainda tá Meia chateado ainda Tá 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 Mas hoje Por causa da Juliette Ela foi campeã E pegaram muito Cara mas presta atenção Como é que eu tô chateado com você E eu coloco a sua música No maior lançamento da sua carreira Mas tô falando da Globo né Não Tô falando do povo Tô falando do povo Eu acho que o fato De ter a Rede Globo por trás Protegendo É um ponto pra Carol Sim com certeza É um ponto pra Carol Isso é um fato O Carluxo Eu só quero dar um ponto pra ele É que ele parece a Tami O Tami Gretchen Cara E eu acho que vale ponto Ah lembrei que ele é que o povo faz sacanagem É esse mesmo É ele mesmo É esse mesmo Nossa e ela ainda ficou brava ainda É ele né Ele é o de Tami Olha O Tami O Tami O engajamento Na internet Do Carluxo É muito maior Do que do Carol Não Até porque o Carluxo Ele controla a conta dele A do Flávio A do Jair Todo mundo É pra dar conta de todo mundo Da família né Da família Tá tudo no Instagram dele Tá todo mundo controlando Então ponto pro Carluxo Exato Essa guerra ele ganha É Carol Tem algum ponto pra dar pra Carol Pra Carol O Carluxo ele gosta de índio Deixa aí Léo Índio Primo dele Defensor dos índios Ok Ele gosta muito de índio Eu gosto de A questão indígena Vale um ponto Vale ponto pra ele A Carol Conká tombei né Eu tombei Ela fez uma música E ela viveu a música dela Eu acho bonito isso Eu acho bonito Ela traz verdade Realmente Realmente Ela traz verdade Merece Merece um ponto A canção dela Tá certo E eu acho que eu vou dar um ponto Pra Carol Conká pelo estilo dela Ela é estilosa Ela é estilosa Pode falar o que for Mas a mina é gata A mulher é estilosa Bonita Então com isso Ganha Carol Conká 5 a 3 Palmas pra Carol Conká Então Daqui Carol Conká Ela vai Ela passa pra Ela passa pra Ela passa pra Dominar as redes sociais Lá do povo dele Carol Conká passa pra próxima fase Ele tentou roubar até a rede social dela Inclusive Então conseguiu Talvez um dos embates mais difíceis Nossa Não é Eu sou bem Deu um nó na mente Esse aí Bom Queria Rapaz Queria falar como eu conheci vocês Como eu achei vocês Que eu vi o vídeo De vossa patroa Qual que é o nome De vossa esposa Da vossa Rainha de vossa vida Sabe no namoro à distância A gente tá no namoro à distância Há três anos Quase três anos Você conheceu onde? Porque assim Você deve ter ido pra outro estado Outra cidade Ter conhecido Cara eu fui atrás dela Conheceu a qual? Na internet? Internet? Foi conhecer na internet Ela postou Estou escutando as duas da manhã Aí eu falei Já vou ler as fotos Eita rapaz Olha só Eu não sabia que eu tinha fã bonita assim não Rapaz Eu vou pra cima aqui Eu falei uai Aí Beleza Eu vi a foto Depois mais tarde de novo Eu entrei de novo Perpidado de novo Falei Vamos dar um oi aqui Cara nesse momento Nesse momento eu não posso ir ao banheiro não Enquanto ele vai explicar Pode ir Pode ir Rapidão Eu dei um oi Você vê que ele fica chateado Que você tá namorando Ele tá se sentindo sozinho Ô Vinícius Vamos trocar Depois a gente troca o WhatsApp aí Viu Gente Tomei uma garrafinha d'água Que eu tô já apertadíssimo Já Pode falar nele Que eu já Essa parte me dane Aí Aí Eu conheci ela E Ela conhecia minha música já Onde que ela mora? Onde que ela mora? Ela mora em Vitória e Espírito Santo Aí você foi pra lá atrás dela? Fui lá Eu tava em Goiânia Quando ela mandou mensagem E eu falei assim Toda vez que eu tô em alguma cidade Sempre chega mensagem das pessoas Ô cê tá aqui na cidade mesmo? Vai ter show aqui mesmo? É verdade isso? Eu achei que ela tinha feito isso Porque ela marcou a gente e tal Falei Será que ela tá? Vai no show nosso aqui em Goiânia? Aí eu falei Oi cê é de Goiânia? Aí ela Não sou de Vitória Espírito Santo Mas eu já tinha largado mão aí Eu tava em Goiânia Fazendo show Aí eu falei assim Cara Aí conversa vai Nós conversamos a noite toda lá Conversei No outro dia chamei ela de novo Bom dia e tal E depois boa noite Já mandou bom dia e boa noite Falei Cara foi Foi Apaixonou na hora né? Foi desse jeito sim Porque quando cê manda o bom dia No outro dia É porque realmente Há um interesse Não é? Sim Com certeza né? E E ela foi Dando moral Atenção pra mim A gente foi conversando bastante É Aí eu falei pra ela Vou te ver Qualquer dia Aí ela duvidou de mim Não acreditou Ai não duvida de mim Que eu sou loucão Eu sou maluco Falei Eu nunca fui Mas eu tenho coragem Eu nunca tinha ido realmente Ver uma garota em outro estado Nunca Já fui fazer show E a pessoa mora lá Beleza Agora Eu ir só pra ver uma pessoa É muita força de vontade Eu falei Eu vou Eu lembro que não tinha show Não tinha nada Tinha nada Nada Eu tava em casa assim Olhando pro teto Eu vou amanhã Eu vou Aí ela duvidou Quando eu mostrei a foto Que eu tava dentro do avião Ela tremeu Desacreditou de mim Mas eu tô trabalhando Meu Deus Eu tô no serviço Não tem problema Depois terminado Eu espero Eu vou te ver E tal E eu vi ela realmente Eu vi A gente se conheceu E Opa E Cara Começamos uma amizade Comece Eu Depois desse dia É Eu conheci Um produtor Porque ela gravava Vídeo cantando também E ela falou Ah eu tenho que gravar Um vídeo ali Um vídeo ali Com um rapaz que eu combinei Vamos lá Eu falei Vou junto com você Não tem problema Já é como namorada Já tava vendo já Tipo Se ela tá querendo me levar Mano Então eu vou né Eu vou porque eu não vou Deixar esse negocinho sozinho não Que negócio é Ela poderia ter falado assim Ah eu vou sozinho já volto Não ela já me levou Quise me levar mano Falei Na hora Já pra passear de mão dada Já no shopping Cheguei lá com esses rapaz Que inclusive Fez um Gostei muito do serviço dele Falei Cara que trabalho bem E hoje você namora o rapaz Mentira Tô brincando É que seria um plot twist Muito interessante Na verdade Eu voltei lá duas vezes Pra gravar um clipe com esse rapaz Já levei o Vinicius Já levei a empresa Levei todo mundo pra ir Você vai conhecer a família Da minha namorada Olha Porque assim Eu vi um vídeo do Michael Porque eu tava naquele No Reels do Instagram Eu assisti o vídeo de sei lá o que Na sequência Vem um vídeo dela Que eu nunca tinha visto Que era o vídeo do Kinder Ovo Kinder Ovo Que eu não falei antes Pra poder Que assim Ela dando um Kinder Ovo Pro Michael E você ficou meio emocionado E tal né Cara foi Engraçado Aquele vídeo deu Acho que tá com mais de 15 milhões Agora A gente tá tudo contabilinho É bonito demais Eu chorei Eu chorei Vai se fuder com todos os dias Cara Que injusto Não dividiu com o irmão Cara Cara Eu nunca comi um Kinder Ovo Mano Olha como foi a questão Peraí Alguém pode explicar Porque eu não vi o vídeo É Mais fácil Basicamente Basicamente Ela deu um Kinder Ovo Pra ele E no texto Tava falando assim Ah tipo Ele teve uma vida muito difícil E ele nunca ganhou um Kinder Ovo Ele nunca comeu um Kinder Ovo E aí ela gravou Ela gravou o momento Entregando pra ele Cara que legal E aí tipo Ele vendo Aí ele abrindo Aí mano Aí ele chorou Aí eu chorei também Cara é tão simples né Um negócio tão simples O mais engraçado Deixa eu ver quem que é esses malucos aqui Deixa eu ver quem que é esse cara O mais engraçado É que as pessoas na internet Às vezes falam muita bobeira né Exemplo Ah ele é cantor Viam lá Pô mas ele é cantor Como que ele não comeu um Kinder Ovo Não sei o que A questão foi toda Nós Eu tinha esquecido De comprar um ovo pra ela De Pásco Ela foi passar lá em casa né E nós tinha uma live No sábado Isso foi gravado num domingo Quando foi domingo de manhã Ela Mike meu ovo Meu ovo Meu Deus Seu ovo Vamos atrás de um ovo E pegamos o carro E fomos na cidade rodando Cadê ovo Não tinha ovo em lugar nenhum Aí ela olhou pro lado assim E falou Já que eu não tenho ovo Vou levar um Kinder Ovo Eu Kinder Ovo Aí eu olhei assim Aí ela pegou a caixinha Beleza Ela pegou Levou Aí beleza Aí chega em casa Eu vendo a caixinha assim Eu comecei a limpar a caixinha Do álcool lá Eu comecei a limpar Eu olhei assim Cara nunca comeu um Kinder Ovo Você acredita E eu limpando a caixinha assim E vi que tinha dois Falei Tem dois aqui dentro Aí ela Você nunca comeu um Kinder Ovo Eu não E ela já começou a filmar Eu nem percebi assim Quando eu percebi mesmo Que tava filmando Já tava tipo Enfim Já tava postado praticamente né Então foi bem assim Muito natural Na questão de que Realmente eu nunca tinha comido Um Kinder Ovo Eu fui comprar um ovo pra ela Na verdade Não era nem pra mim Era pra ela Cara Aí tinha dois Assim Ela não É pra você Tipo assim Fui comprar pra ela Ela não é pra você Você nunca comeu isso aqui Eu já comi várias vezes Não sei o que E eu falei pra ela Não Não comi Porque na minha infância Era bem difícil A gente não Não tinha dinheiro pra essas coisas Kinder Ovo Gente Pelo amor de Deus Tinha nem pra ovo normal Mas não é mais Ovo de galinha Era difícil Aí tem aquela questão né Quando o vídeo viraliza muito Tem aquelas pessoas Exemplo No TikTok Tá com oito milhões Eu acho Quase dois milhões De likes É muita coisa Eu falei Por que não é uma música minha Meu Deus Se tem uma viola no meio Não tinha curtido Se tivesse uma música de fundo Minha tocando Mas foi muito bom Porque ajudou muito ela É Depois ela começou a fazer vários vídeos Né Achou o nicho que ela queria Ela tava meio perdida Até nisso foi bom cara Olha só como são as coisas Ela postava as coisas Mas não postava Não era bem o que ela queria fazer Depois desse vídeo Ela começou a postar mais a gente Aí tudo começou a andar mano Qualquer vídeo que ela posta nosso hoje Dá tipo meio milhão Trezentos mil Já tá ótimo né Muitas marcas Ela já foi adotada Pela pelo fã clube de vocês Sim cara E hoje o povo criou né Abraçou ela Hoje é engraçada né Ela virou modelo Virou modelo de clipe também Que eu vi Sim ela tá participando Só fiquei triste com uma coisa né O Kinder Ovo não deu mais Nem o Opazão Vim pra nós cara 15 milhões Mano que tem de gente Que comprou o Kinder Ovo mano Por causa disso Brincadeira hein Sacanagem Rua Rochinal 127 Kinder Ovo Menino ali nunca comeu O Kinder Ovo Meu Deus Eu botei aqui no Instagram lá Eu achei Que achava um e-mail bonitinho Pô vocês conseguiram o que? 15 milhões Sei lá Quase 50 mil comentários Falei meu amigo Rapaz eu tenho gente conhecida lá na Ferreira Ô gente Pelo amor de Deus Pô vocês estão de sacanagem Manda ovo pros meninos Pra nós também Também Mas porra Mano eu não sabia disso Porque eu fui ler os comentários Eu sou muito curioso Você lê comentários Cara Kinder Ovo Cara isso é caro demais Isso aqui Os outros É hoje em dia É um artigo muito mais de luxo Os caras Nossa deixou o filho do lar né Pra comprar esse Kinder Ovo Não você vai comprar um Kinder Ovo Hoje você tem que fazer parcelamento né Parcela Meu Deus Já tá explicado Por que eu nunca comi É mais fácil É mais fácil você comprar um Celta E ela O ovo é bom? Eu falei É um ovo né É um chocolate É um chocolate É um chocolate É gostosinho É gostoso Ele é leve né Ele é leve Eu gosto de coisa com volume Aí já me chateia Se tivesse um Kinder Ovo de quilo Aí tinha brinquedo dentro também cara Tinha um brinquedinho Então eu balancei assim na hora Aí tipo Ela Meu É que assim Ela falou Morde né Na hora E tem gente que morde Pra abrir o brinquedinho né E ela morde Eu falei Mas é pra morder esse trem aqui cara Eu não entendi E tava É muita tecnologia né Cara O vídeo estourou Eu não entendi nada Falei Kinder Ovo cara Cara Bom demais Vamos A gente tem alguns quadrinhos aqui Que a gente tem Tem algumas coisas Cara Que papo Tá bom pra cacete Você vê que o papo foi legal Que O que que a gente usou da falta Cara A gente quebrou vocês no meio aí O Mike O papo foi Galera Tem 50 tops aqui E os caras pararam A gente não abordou nada A gente Ficamos de madrugada Estudando os caras Mas pelo amor de Deus Os caras me fazem Vem com um puta papo bom deles Os caras Vem com duas da manhã Na minha cabeça Pra descarar Pro inferno também Bolinha Falaram de Kinder Ovo De abrir Falamos de Kinder Ovo Abrir Kinder Ovo Temos o nosso Kinder Ovo da Alegria Vamos dar os nossos ovos Pra vocês Uma bolinha pra cada né São bolinhas Eu quero que vocês peguem O senhor tem uma bolinha pra cada Tá tudo higienizado A mão dos meninos Tá higienizado também Aliás Você que tá assistindo aí Estamos todos testados aqui Tá certo Na convite Tá todo mundo limpo Bonitinho Todo mundo tem álcool gel Álcool gel do elementar Aqui ó Chique demais E tudo higienizado Entre uma gravação e outra Tudo bonitinho Tá Então fiquem tranquilos Não xinguem a gente Nos comentários Então sortemos duas bolinhas Primeiro Vinícius Abra a sua bolinha Nossa Saiu a verde preta hoje Que toda vez Graças a Deus Isso Vê o que que tem aí dentro Lê pra gente É algo Ou é uma pergunta Ou é alguma questão Vocês vão ter que fazer Vamos lá Que qualidade sua Você gostaria que fosse contagiosa Olha que coisa Que pergunta boa Não é Não é Que pergunta boa Eu tava sempre atirar Então o que que você Reconhece que em você É algo tão legal Que você gostaria que Só das pessoas passarem perto Tocarem em você Aquilo se expandisse Cara Que tal eu responder Pra ele O que eu acho dele E ele responder pra mim O que ele acha de mim E eu acho que os dois Tem que responder as duas Eu acho bonitinho É não Mas se o pai vai perder É bom Pode ser Responde dele Porque as vezes Quando a gente fala Vem a minha qualidade Precisa falar Excelente É difícil É isso Então vai lá Cara o Vinícius Tem uma coisa que eu não tenho O Vinícius é um cara Muito calmo Ele é muito frio Ele consegue ser frio Fri calculista Ele é frio Eu sou o cara Elétrico Você vai ser emocionado Eu vejo o Vinícius muito frio Isso é uma coisa Que pouca gente tem É tomar a decisão certa Na hora da pressão Olha o bicho Tá pegando Ele consegue pensar O Mike é emocionado O Mike é emocionado Eu também sou Eu entendo o Mike Porque eu também sou emocionado Cara o Mike não dorme O Mike Vê o Mike Como é que você não tá surtando Eu falei cara Hoje que a gente tem que gravar A gente já gravou mês passado Hoje que tem que gravar Eu já não dormo direito Eu sou emocionado Eu não consigo É difícil Nós dois é igual Nós é E ter essa calma Pra agir no momento certo Isso é muito importante Nossa Hoje em dia Quanto mais hoje em dia Mas é igual que as pessoas falam Ah você Dá a senta apresentação Cara não é cara É que você tem que saber A hora certa de você entrar A hora certa de você falar Tá prestando atenção de outro jeito Cara deixa a galera se matar Vêi Na hora que chegar pra você Você vai falar Não eu acho que é assim Eu sei resolver o problema Porque a galera vai olhar Vai dizer puta Realmente né A gente que se matando E o cara ali Só de boa Vêi nós aqui É assim que é a vida Cara Se eu fosse surtar Igual todo mundo É aquele negócio Das meninas batendo na porta E ele falando pro irmão Não é a hora de abrir Ainda não Segura Segura Deixa eu sair A duas da manhã primeiro Agora pode abrir Abre que tem música A música A música a duas da manhã É o horário que eles abrem na porta É isso E ó Duas da manhã Detalhe Essa música a gente mostrou Pra as meninas lá na hora A gente abriu pra elas ouvirem Primeiro público Realmente Foi duas da manhã Tô falando E você do Michael Qual a qualidade que o Michael tem Que você queria que fosse contagiosa Abre que você nem abriu O cara nem abriu Ah sim A minha A qualidade dele Cara o Michael é um cara muito esforçado O Michael é um cara muito Dedicado É um cara muito apaixonado Por tudo que ele faz Tudo que ele coloca a mão Ele nunca vai fazer assim Ah vamos tentar fazer não Vini vamos fazer Cara mas eu vou entrar de cabeça Véi Ah vi de Vi de Cuiabá É isso Cara o Michael é um cara Isso véi Esquece véi Você nunca vai ver ele assim Ah Vini não sei Não Vai dar cara As vezes ele viria comigo E fala Não que não sei Cara vamos cara Eu que tô fazendo Confia Eu tô vendo que ele tá com uma difícil Então cara Eu acho que É só puxar assim Essa paixão dele Eu acho que todo mundo deveria ter Em tudo Em tudo que você faz As vezes ele Tá vendo a parede ali É igual a nossa empresária brinca As vezes tá vendo a parede cara Ele vai de cabeça Torcendo pra que você desopor Mas vai É aquela prova do função Vai apaixonado Mas vai Cara mas tipo assim É isso Acho que essa paixão Acho que todo mundo deveria ter Por tudo que você faz na vida Cara é muito bom assim Quando você escuta né Igual eu falei Porque eu quis inverter Pra As vezes a gente fala assim As vezes a gente acha Que a gente tem uma qualidade Que a gente não percebe Que a nossa maior qualidade Talvez seja aquilo Que as pessoas veem a outra coisa As pessoas veem a outra coisa Defeito Cara é chato pra cara Defeito É não falar defeito não né Vambora Vambora Vai que sai aqui Que a próxima pode ser defeito Ih rapaz Essa foi boa Essa foi boa Opa Da aqui pra mim Olha Porra DVD Aí você faz Para mim fazia par de jogo É o que Não responde Falamos que demorou pra abrir Aí quando abre Como é que isso foi acontecer Minha produção tá foda Viu Tá difícil Vamos lá Eita Essa também acho que não tá saindo Vamos lá Você dá uma bolinha Preto e vermelho Pra um vascaim Ixi Aí vem coisa Essa é a primeira vez Que saiu hein Vamos ver Conte um momento constrangedor Com o famoso Ah coisa bosta Gosta sim O que que pode contar aí cara Deixa eu lembrar do Maico cara A minha eu já até sei O que ele vai falar Cara o problema é que Pode ser uma Ah foi com Luan cara Com Luan Pode com Luan né Ah mais uma Mais uma Não Desligar na cara do Luan Sem roubar Não Coisa constrangedora Do Lucas Lucco Boa Boa Lembra do Luan Foi quase a mesma coisa É Maica do Luan também Mas foi a mesma coisa Lembrar agora de um trem Marcão que bom que te atenderam né Que bom O cara desliga na cara Cara constrangedor não sei Mas tem umas coisas Que nos marcou muito Foi a primeira vez Que a gente foi na casa De um artista Que foi na casa do Sorocaba Ah tinha que contar A gente tava sentado assim Eu e nós dois Eu e ele Mais uma Foi nós três Os três irmãos foi lá Ele vem aqui Quero conhecer vocês e tal Chegamos perto da Aí ele mudou um carro Buscar a gente Aquela coisa toda né Foi lá né A mesa vai até lá Não tem fim a mesa A mesa você perde no horizonte Aí carne assando na hora Você quer que tipo de carne Você quer que assa agora pra você Eu falei Não amigo Eu só comia bife seco Tipo de carne Eu quero comer meu amigo Eu olhei pro cara Assim cortando na hora Assim a carne Já fazendo na hora ali Aí eu fiz assim Ó o Vinicius pra mim Assim debaixo da mesa Me chutando E alguém me chutando Assim Alguém me chutando Aí o Mike não sabe disfarçar O Mike não sabe disfarçar Tava eu vindo aqui Não Eu e o Vinicius De frente lá de frente E o Sorocco De lado né E alguém me chutando assim Eu olhei assim baixinho O meu irmão me chutando Cara Parece um sonho aqui né Nós estamos num sonho né Aí eu fiz assim Segura Segurado Aí o Mike Mike você viu o tamanho desse bife Olha o tamanho desse bife Olha a grossura da carne Essa grossura assim E eu Mike mas você viu a carne O Mike fica quieto Meu os pais dele lá Todo mundo Um monte de artistas Assim a mãe na mesa E eu Presta atenção na carne É trem dentro Cara você tá entendendo Nós fagamos E tipo assim Estão todos satisfeitos Meu irmão Mais um pelo então Vai traz mais um pelo aqui então Aí eu falei Fila da mãe É igual mãe né Eu falei assim Não é pra ser Minha mãe eu falava assim Se você aceitar Eu vou te estourar Depois não tem que aceitar nada Nossa Igual as minhas mães Cara Mas o pior é que vem os pais dele Deixa o menino comer Tá magrinho Tá magrinho E o Vinicius aproveitando Fala dá pra fazer um tapau Pra levar Meu amigo Eu acho que eu falei disso aí Um ano inteiro Já comi na minha vida Tu tá brincando Cara o ano inteiro Até hoje eu falo pro Sorocaba Eu falo Sorocaba Aquela carne lá Depois que a gente pegou Mais amizade Hoje é nosso irmão Virou parceiro Até bom falar Vocês já tiveram a composição Gravada por Eu, Fernando e Sorocaba E por quem mais Vocês já tiveram um monte Cara Fernando e Sorocaba Acho que gravam umas 4, 5 4 ou 5 Inclusive a penúltima música De trabalho deles Era a nossa Cara feio Cara e o Sorocaba Cara feio de vocês É nossa E o Sorocaba Que é um dos caras Que mais compõem Pra todo mundo Sim, sim Então o cara Que é o maior Compositor desse meio É gravar uma música De vocês Pô É bônus em dobro Fizemos uma com ele também Aquele ex No DVD de 10 anos Que foi uma das músicas Cara nós estamos Ó, os 10 anos É o maior Da vida e a história deles É o maior E nós tá lá Com a nossa marquinha Nossa música tá lá Então a gente Deus é muito bom com a gente Nós temos música Praticamente desde 2014 2015 com o Jorge Matheus 2016 Matheus Calan Matheus Calan 2017 Jadis e Jadis Umas 4, 5 2018 Ah, teve o Jefferson Moraes também Jefferson Moraes gravou O Jefferson Moraes 2019 Mário Maraíza Foi 2000 e E o Sorocaba de novo Grava 2019 E 2020 e 2021 Gustavo Lima Gustavo Lima Gustavo Lima que gravou Duas da manhã Ele regravou Duas da manhã Caraca Pô, que animal Agora assim Qual que é a sensação De você tipo Fazer uma música E ela não estourar com você Porque acho que É uma dúvida que eu sempre tive Porque ao mesmo tempo Que te dá um Caraca, sou foda Compondo que massa Mas não dá um filminho Será que essa música Podia ser minha? Como é que é isso? Conta pra gente Quando estourou Jorge Matheus Com a minha música Eu fui numa balada Aqui em São Paulo De repente O arranjo E eu conheço a música A gente se conheceu Essa música é minha Essa música é minha Que vergonha O pessoal cantando A balada Como se o povo Quisesse saber Que era o Mike Trafica Eu falei Essa música é minha Eu que fiz É minha Foi eu A pessoa Beleza Beleza galera Tudo bem Essa música é minha Você tá cantando Não é minha Eu que fiz É sério Tem que ir ao áudio aqui Cara Ninguém acreditou Ninguém acreditou Eu fiquei tão feliz É lógico Os meus amigos Já sabiam Os nossos amigos Mais próximos Mas quando eu olhei pro lado Eu vi todo mundo cantando Na balada que eu tava Era uma balada de funk Naquela balada Fui com meus irmãos Como a gente foi parar lá Fui parar lá Aí Cara Tô com um intervalo De uma banda pra outra A minha música Pra mim É a minha música Pra mim Não é do Jorge Matheus Então na minha cabeça Tá muito bem definido É a minha arte Tá ali Ah mas eu não conheço Com a sua voz Não importa A minha identidade E 90% das pessoas Sempre falam Cara Por que vocês não gravam Por que vocês não gravaram Por que vocês não é pra gente Porque liberaram a música É que assim De verdade É uma das músicas que eu mais gosto Até porque a vibe dela É uma vibe muito diferente De só sertanejo Ela entra com aquele arranjo Tipo um negócio É um trem crescente Cara Essa música saiu De 15 a 20 minutos No máximo Foi uma das músicas Mais rápidas Que nós já fizemos Da história Foi essa Olha rapaz É o maior faturamento Por minuto da vida De alguém Nessa música Vocês ganharam mais que o Neymar Essa aí foi Mas essa música Foi o nosso maior faturamento De música mesmo Essa aí foi Vocês devem ganhar Alguma coisa disso até hoje Dela Graças a Deus Marcou Marcou E eu espero que meus filhos Também ganhem Que continue Porque cara É uma das principais músicas Dos últimos tempos Está até hoje Porque não saiu do Existe o show Ele muda A cada ano Só que tem música Que marca tanto Que não sai Não sai do repertório É isso aí Cara Eles encerram o show com ela Imagina Pode crer Porque pra sempre com você Valeu galera E continua Todo show vai ter essa música Pô lembrei do Mike Do podcast que eles estavam lá Se você for no show Do João Matheus Daqui 10 anos Ela vai cantar essa música Ela entrou acho que Nas 10 mais do Jorge Matheus Da vida Da história Da história do Jorge Matheus Então ou seja Deve ser 3 mais Então cara Mas deve ser entre as 3 Aquele DVD Foi muito bom Tem a Sosseguei Que estourou demais Na época Foi uma explosão Tem a Louca de Saudade Louca de Saudade E tem a nossa Que é mais alegre Que é mais dançante Vaneira né Pra mim é tipo Final de formatura É isso aí Saca É tipo Tem uma vibe Tipo de A galera Todo mundo com a mão pra cima Exatamente Todo mundo extremamente Embriagado Não tô falando do show com o João É outra coisa Eu pensei alto Você não anda por esse tipo Embriagado Eu pensei alto aqui Desculpa E eles gravaram ela Do jeito que nós mandamos Não mudou nada Não mudou nada Nem o tom Nem o tom O tom é meu O tom é original Tudo nela é original Do Mike Você já tinha pensado Naquele arranjo Daquele jeito Cara Tudo foi igual Exatamente como era Geralmente é o contrário Geralmente se muda as coisas É igual o Gustavo Lindo dos da manhã Mudou igual Mudou nada 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 Tem o arranjo Mano Tudo igual Geralmente os artistas Gostam de mudar Eles querem mostrar algo Como uma roupagem nova Aí também tem o produtor dele Musical O cara quer botar O negocinho dele também Quer botar a assinatura dele De alguma forma Exatamente Mano Quando a música tá marcada Registrada de um jeito Não pode mudar Porque é aquilo que marcou as pessoas É igual você ir num show De uma banda Que você gosta demais Chega lá E muda o arranjo Você não reconhece a abertura da música Você fala Como assim Brasil? Quando toca um arranjo original Os caras Aquela música E começa aquela agitação Então arranjo Hoje em dia Infelizmente não dá um tanto valor Quanto antes Mas é o arranjo Mas é o arranjo que faz você gritar Num show Pô, essa música eu amo Essa música eu queria ouvir E tal E quando mudam esse arranjo Você não consegue perceber De repente O cara muda o arranjo De repente tá começando A música que você mais gosta Mas você não Pô, mas mudaram ali alguma coisa Não era assim não Então a questão do arranjo Ser o original Nossa A nostalgia É muito top E é bom quando os artistas Mantém isso Porque o público gosta disso O público se identifica Com o arranjo original Tem alguém que vocês Gostariam muito assim Que gravasse uma música de vocês Alguém que fosse um sonho Zezé de Camargo Ah, Zezé de Camargo Caralho É muito forte Cara, não só o Zezé Mas tipo Acho que O Sertane Cara, acho que tem muitos cantores É porque a maior dupla Dos últimos 10 anos É Jorge Matheus Nós já temos Uma música com eles Não tem dupla maior Que Jorge Matheus Dos últimos 10 anos Pode falar Mas em números Em graus Não tem, cara Eles vieram E estão até hoje Até porque, meu amigo O que tem de dor de corno Minha Que o Jorge Matheus Descreveu Não tá escrito É surreal Tanta música que ele canta É uma dor de corno Diferente Por isso que o Sertanejo É o que é, cara Por essas pessoas Que sofrem tanto Que eu sofro Mas assim Às vezes Não é que nem Eu fui corno Sim Mas eu queria ser Eu te entendo Sabe a Nayara Lá Quando ela fala Dos 50 reais Já pensou Que incrível Você catar a nota E tacar na cara Daqui Puta merda Olha Realmente Eu fico impressionado É Vamos Das perguntas elementares A gente tem um negócio Que que é o seguinte Eu quero que vocês Vocês vão fazer Uma pergunta Pra alguém Que vier depois Do programa Fechou E vocês E vocês vão responder Uma pergunta De alguém Que já veio E que vocês Vai estar escrito O nome da pessoa Aqui Que a gente não sabe Quem é Vou balançar aqui Então Vão pensando Na pergunta Que vocês querem fazer Pra alguém Tá certo Enquanto vocês Sorteem uma aqui Que vocês queiram Que vocês vão ter Que responder agora Que as primeiras Eu não tive muita sorte Eu chacoalhei Eu chacoalhei Tá entendendo a letra Eu tenho que falar Aqui Pode 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 ler Pergunta de Daniel Araújo Pax Boa O que você estaria fazendo Hoje se tivesse 100 milhões Não vale Lazer Nem diversão Olha aí Bom Aquele tipo de pergunta Que Obviamente Os caras já tem 100 milhões É o tipo de pergunta Que você tem Eu estaria aqui Eu estaria gravando Elementar Show Seria alegórico Pra qualquer outro Pra vocês Tirando Não pode Tirando os dígitos Tirando os dígitos Tirando muitos dígitos Vamos lá Não pode lazer E não pode diversão Com 100 milhões Mais Cara Eu sou apaixonado Em mercado financeiro Eu sou apaixonado Em investimento O cara ia investir mais Eu ia investir muito Mas eu ia ficar Acordado Pelo menos uma semana Pensando Onde eu vou Tacar esse dinheiro Agora Iria diversificar Muita coisa Eu com 100 milhões Eu ia ajudar muita gente Cara Isso é um fato É uma coisa que Com um pouco Eu e o Mike A gente sempre A gente sempre pensou nisso Sabe Questão de família Amigos A gente sempre Se viu nessa Não nessa obrigação Mas nesse quesito De ajudar Eu acho que eu faria Muitas coisas Muitos projetos sociais Que é um sonho meu Da minha mãe também A gente sempre Sempre fala isso Minha mãe sempre Coloca isso na nossa cabeça Que quando a gente Ajuda o próximo A gente Quem paga a gente É Deus Nem as pessoas Eu acho que com 100 milhões Eu investiria mais Na nossa carreira Isso é um fato Não Seria do número 1 Você ia ouvir Mike e Vinicius Até onde você não quisesse Na igreja Ia estar tocando A nossa música Ou a gente ia ser amado Ia ser muito odiado Mas eu estou no dentista O que que é isso? Vai com o Vinicius Mano A gente ia dar um jeito De revolucionar a internet De uma maneira Ah é Se faz com dinheiro Isso se faz Então faz aí Quero ver Cara Investir na minha carreira Projetos sociais E injetar o resto Muito bom Excelente Agora a pergunta Deixa uma pergunta Para os próximos convidados Fala a Vinicius Pensa nós dois Estava precisando falar Sobre pandemia Como a pessoa sobreviveu A essa pandemia Como ela passou por isso Boa pergunta Boa pergunta Boa pergunta Enquanto o DVD dele Está escrevendo É o seguinte A gente tem aqui A gente tem uma missão De desemburrecer A nossa audiência Então a gente pede Sempre para indicar Um livro e um filme Para esse povo Poder ter um pouquinho De cultura Para ter alguma coisa Indicada aí Por pessoas Que elas gostam Então indica um livro E um filme Para nós Esse é o cara dos filmes Zera filme toda semana Cara Eu vou ser bem sincero O livro eu leio muito pouco Vou ser muito sincero O livro Até a época da faculdade Eu lia bastante Agora hoje Faz um tempinho Que eu não leio livros Pode ser filme ou série Pode ser dois filmes Ou um livro e um filme Mas queria que vocês indicassem Para as pessoas Cara séries Eu assisto bastante Mas tem dois filmes Que eu estava até comentando Que minha mãe Que a gente assistiu Esses dias Que eu gostei muito Foi Coração de Ferro Corações de Ferro Que eu acho muito massa De batalha De guerra E até o último homem Também Que eu acho muito top Esse animal Cara Um dos melhores filmes Que eu assisti De guerra Exatamente E que baita história Cara História real Exatamente Eu gosto E não só a história Mas as cenas De guerra Cara São impressionantes Assim É um negócio cru Cara Esse filme também Homem de Ferro Coração de Ferro É também baseado Em fatos reais É muito top Só sobrevive um cara Na guerra E é o que ele tem que atravessar Para levar notícia Para a galera Para parar a guerra É muito top Esse eu vou atrás Esse eu não vou atrás É muito top Mas esses dois filmes Cara Certeza Se você gosta de emoção Gosta de ação E gosta de uma De um exemplo Para a sua vida É bom Tem que ter Cara Se você não sofrer junto O filme então não foi bom Você tem que ter as mesmas emoções Que o cara está passando ali no filme Também você não gosta de sertanejo Se não quiser sofrer Não tem como Mas cara Isso aí Séries e filmes Eu gosto pra caramba Tem algum livro que querem indicar Ou vamos ficar nos dois filmes Sempre a Bíblia Sagrada A gente lê todos os dias Ótimo É só não abrir lá nos livros Mais Lamentações Fica mais em salvo Vou ler porque o Mike Vince falou O cara vai abrir Porque a porta é a besta Começa nos livros mais leves As sete trombetas Os sete anjos Vai entender nada Aí o bicho pega Cara tem um livro que eu li Há muito tempo atrás Mas eu achei bem interessante As pilhas fracas do tempo Cara a galera quiser pesquisar Eu gostei do nome É diferente cara É um cara que é apaixonado E ele cria uma fantasia Na cabeça dele De uma menina perfeita Sabe E é muito louco As pilhas fracas do tempo Excelente nome E o cara Vai dar um negócio para cada um A gente faz dois arquivos A gente posta para o povo Para o povo poder Poder depois ter indicação Legal Agora sim Aquele momento Agora é o seguinte Recebemos vocês aqui muito bem Não usamos nada da nossa pauta Quebraram a gente no meio Fugimos de todas as polêmicas Não é Dá para fazer outro programa Não acabamos com o relacionamento Do Michael Não falamos nada Do que a gente estava falando Ali fora agora há pouco Faz O mais interessante Nem 5% do que foi dito ali fora Não falamos no ar Mas é o seguinte Há um preço para ser pago Por tudo isso Nós cobramos uma prenda Aqui nesse programa E tem que ser ao vivo Tem que ser agora Nós vamos pedir para vocês Nos presentearem Com um convidado Sabe Vocês vão chamar agora Vão escolher alguém No whatsapp de vocês Alguém que é óbvio Que viria Aqui não vai chamar o Sorocaba Porque eu acredito que o Sorocaba Mas se ele viria O Sorocaba Se ele viria pode ser Se o Sorocaba quiser Nós organiza na casa dele A gente vai lá Eu levo o gravador Eu levo o câmera Para comer da carne do Sorocaba E essa carne de 3D É minha amiga Aí até eu vou com vocês Carrega o caixa Cabo Vai com nós Então vocês Quem que vocês Veio Vai ver aí Tem um rio Manda Você manda para o Sorocaba Eu mando para o Bressa Isso é mentira Você jura por Deus Que tem alguma chance O Sorocaba vir Ué Vocês falam Vocês falam Ué A gente vai mandar É Não para com isso Nossa senhora Eu não tenho roupa Se o Sorocaba vier A gente acaba o podcast É bom fechar no auge É Não tem porque continuar Ele vai chegar aqui Eu vou estar cantando Para ele aqui Pelo amor de Deus Que isso Ó Vou mandar um para o Bressan Que é o nosso parceiro Que gravou Ele é muito bom também Eu gosto dele Trep cara É um moleque novo na cena Que está estourando Está estourando Pode ter certeza Que daqui a uns meses Vocês vão escutar muito Falar dele Bressan E é um moleque muito massa Cara Uma ideia muito boa Um moleque de mente aberta Puta Vocês vão adorar Eu gosto que dupla Vem sempre dois Então já é dois convidados Que vocês vão dar Só manda um áudio Cada um Manda o áudio Já manda aí Deixa eu mandar aqui Tá aqui o homem E aí Você que gosta da gente Começa a orar agora Por favor Acende a vela Faz o seu trabalho Faz o que você quiser Bota um copo d'água Do lado do seu laptop Enquanto ele está procurando Ali o contato Você Pequeno Pequeno animalzinho Que está assistindo Curte esse negócio Puta papo gostoso Curte Compartilha Se inscreve no bendito Do canal Escreve o canal dos meninos Vai estar aí embaixo O canal dos meninos Também ali Recomende Ouvir as músicas aí Você que veio de nós Ouça a música deles Vocês que vieram dos meninos Assista Tem outros programas Incríveis aí Vai ser muito legal Pode mandar aí Ó Fala Bressan Lazarento Ó rapaz Estamos aqui hoje No podcast Elementar Show Meu amigo E ó Você é um convidado Importantíssimo aqui Eu já falei pros caras Não vem botar É fala com o escritório Não Fala com você direto Papo de homem Tá fechado pra fazer Aqui o podcast Com os caras Viu Se vira meu amigo Vou jogar essa bomba No seu colo É nóis Eu vou Já puta convidado Já puta Eu vou falar de Toroca Toroca Tô num podcast Elemental Parceiro nosso aqui Seria um prazer Ter vocês Ó o Marco Tremendo É Vai Então Vai Vai Então tu fala então Não vai Vai ser bundão Cara Fala logo Deixa eu ver aqui Calma aí Deixa eu ver o que eu Vou falar Pra ele aqui Já sumiu Aquilo no meu dia De novo Já foi bloqueado Pelo Só pela ideia A produção Sorocaba Tô aqui Num podcast Bacana Com os meninos Eles queriam bater Um papo contigo É isso Sorocaba A vez que nem Eles fizeram Com o Luan Ô o Mike Tá raciocínio Fala Soroca Beleza irmão Como é que você tá Tô aqui no podcast Aqui Falando muito de você Aqui Fez parte da nossa história Até hoje faz parte da nossa história Como cantores e compositores Estamos aqui ao vivo Meninos De lançar um desafio De mandar mensagem pra você Te convidando pra vir participar Do podcast deles Elementar show Elementar show São muito divertidos E tô mandando aqui O convite pra você Como tá ao vivo Então tive que fazer Falei que você é um cara Muito gente boa Inclusive Vou aguardar a sua mensagem Valeu Sorocaba Transforma a nossa vida Sorocaba Vai ser um prazer Viu bicho Vai ser um prazer Esperamos você aqui Cara Tamo junto Deus abençoe meu irmão Obrigado por tudo Cara Gente Olha Eu falei duas palavras Pro Sorocaba Pra mim O Sorocaba Ouviu minha voz hoje O Sorocaba Vai ouvir minha voz Peraí Eu tenho que falar Pra minha esposa Esposa Eu falei com o Sorocaba Ele não falou comigo Mas eu falei com ele Amor Hoje eu não volto pra casa Que eu vou comemorar Hoje eu vou levar o DVD Pra zona Que delícia Amor é brincadeira Ele nem conhece Esse tipo de ambiente Vamos nós quatro Tá doido Vamos nós cinco Com o Léo ali Que também é casado O operador Tô fora Tô fora Tá doido O diretor também é casado E ele falou que vai de graça Na casa do Sorocaba Também ali pra gente gravar Maicon me chamou pra vigília Na casa da mãe Ele é pra onde eu vou Amor Você namorou bastante Assim Pô vocês fizeram muito show Não sei o que Amor A gente aproveitou O Vinícius com certeza Foi o cara que passou o rodo em geral É Meu amigo Meu filho Isso O rodo Você viu o Vinícius Ele tá claramente segurando Ali ó Tem tanta coisa que ele queria falar agora Sabe o que eu não entendia Direção foca no Vinícius ali por favor Olha a cara de quem quer falar Olha a cara de quem quer falar Chega na cidade quatro da tarde Quando dá cinco horas Você tá de mão dada com a menina Não deu nem tempo de tomar banho Já tá com a menina fazendo o que? Não tem secretária na cidade lá Vai fazendo agenda Ele vai Fazendo agenda O show tava marcado no teu mês Ela tava trabalhando no WhatsApp Ah mentiroso É o Tinder você bota a localização lá Vai longe Vai longe Vai longe Começa a trabalhar Gente assim Cara Um prazer imenso ter vocês aqui É isso A gente que agradece Vocês estão lançando a música nova agora né Música nova Trend O nome da música é Trend Assim que lançar Vocês mandam pra gente A gente posta nas nossas redes também Mas sabe o que eu queria sugerir? Que a gente terminasse o papo com eles cantando Por favor Vamos fazer Vocês puderem cantar Só pra agradecer Eu vou finalizar aqui Depois vocês cantam pra nós Cara de verdade Obrigado mesmo A gente que agradece Bons de conversar De trocar ideia Obrigado demais pelo papo De verdade Sigam os meninos Os caras são muito foda Arroba o Michael e Vinícius Isso E aí lá tem as redes de cada um Tem vocês também né Temos Temos sim Inclusive quero que agradecer O carinho O espaço Pra nós é um prazer Todas as vezes Poder contar um pouco Da nossa história né As pessoas na internet Elas não conseguem Assimilar muita coisa Às vezes falam muita bobagem Porque não conhecem Falta de conhecimento Não vão atrás também Na verdade é essa né Então é muito bom poder parar Pra contar um pouco Da nossa vida O que é de verdade O que aconteceu O que não aconteceu Apesar de não ter Muitas polêmicas hoje né Graças a Deus Vai ter pra vocês voltarem aqui Pra ter um quadro nosso Que é do Fuxico Que não fizemos com vocês Mas vocês vão voltar Só pra gente fazer isso E de verdade cara Desejo sucesso demais Mais ainda pra vocês Cara Eu tenho certeza Que vocês vão Nossa senhora Daqui a pouco vai tá Infernal Mas eu quero que vocês Voltem aqui Quando vocês estiverem Obrigado Não volto de novo Com certeza Com certeza Se Deus quiser É isso aí E obrigado mais uma vez O DVD E o Marcos Marcão Marcão Começava com a gente direto lá né Foi era eu Marcão 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 era duas da manhã E aí Marcos Tô ouvindo sua música Vem pra cá Bora Tô tem duas da manhã aqui Tão as goiêna Batendo na porta Marcos Duas da manhã Tinha um data hoje Amanhã e depois Bora 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 gravar Agora mesmo Esse horário mesmo Bora Cara mas obrigado mesmo Marcão DVD Parabéns pelo Podcast Acho que é algo Tá em alta no Brasil E cara Veio pra diferenciar De tudo De tudo Acho que é Acho que todo fã Gostaria de ver Um bate-papo desse Sabe Com o artista Com o seu ídolo Com as pessoas Que elas admiram E vocês trouxeram isso E tá trazendo Né Pra Pras pessoas Além do Bem mais Cara aí A gente Desculpa os nossos erros Aí Somos Hoje perdemos a virgindade Aqui de podcast Cara A gente nunca tinha feito E aguardem convite Então Obrigado mesmo Se precisar Da gente aí Estaremos aí Disponível Pessoal daqui já falou Que vai chamar vocês E aguardem que O papo foi bom demais Com certeza Valeu DVD Tamo junto Marcão que puta papo bom Marcão Marcão ponto nascimento DVD Castilho Arroba Elementar show E cara Terminando esse papo ótimo Elementar Que semana que vem Tem mais Ficar com os meninos Cantando agora Valeu Vem Vem que a minha casa Não é rica Mas tem eu Que seu abraço Só se encaixa Com o meu Que a sua vida Não tem graça Sem a minha E vem Que essa saudade Não me deixa viver mais Ficar sofrendo Sem motivo É ruim demais Não vou deixar você Morando aí Sozinha Você é tudo Que eu queria É isso aí Maravilha Foi demais Valeu Show